Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você aqui hoje em mais uma produção do nosso Santo Flow. Quero muito, 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 muito agradecer a você que está aí do outro lado, acompanhando aqui a nossa programação. Então, senta aqui nessa mesa conosco, puxa uma cadeira para tomar um café com a gente. Um café imaginário, que hoje só tem água aqui. Que coisa feia. Mas eu quero convidar você também a mandar para outras pessoas esse episódio, o link desse episódio, para o maior número de pessoas que você puder. Nós estamos começando o Santo Flow no oferecimento do aplicativo Hallow, o aplicativo número um católico do mundo. E também no Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro, onde nós estamos instalados aqui com o nosso estúdio. Segundo o nosso convidado de hoje, ele achou bem bonito. E eu também amo esse lugar aqui. Me sinto muito bem aqui no estúdio do Santo Flow. Tá bom? Ele é compositor de várias músicas que nós já cantamos em grupos de oração, Santa Missa, eventos. Talvez, compositor da música mariana mais cantada e mais profunda dessa última década que nós já cantamos. E que, quando alguém canta, não tem jeito. O coração, até daquele que escolheu um dia ser órfão, talvez seja amolecido com essa música que ele teve a grande graça de receber do céu para esta terra. Ele, na vida hoje da música católica contemporânea, tem feito um trabalho de evangelização maravilhoso. E com o seu modo diferente, com o seu modo totalmente específico de ser, ele tem levado aos jovens aí uma mensagem que vem diretamente de nosso senhor e tem feito um trabalho muito bonito. Ele está aqui. Flávio Vitor, no Santo Flow. Bem-vindo, meu irmão. Eu estou aqui, cara? Não acredito! Até que, enfim, deu certo, né? Até que, enfim, cara, muito obrigado. Nós tentamos várias coisas, né? Alguma pessoa chegou, uma pessoa, a nossa querida Silvia, ela estava aqui visitando hoje, e ela perguntou, você vive alguma missão? Eu disse, uma missão difícil. Dois filhos e uma casa. Fora a missão aí de evangelização, mas é sempre uma luta, não é, cara? E morar em São Paulo com dois filhos e aí casamento para dar conta, vida de missão para dar conta, eu imagino a correria que está sendo. Uma correria, mas graças a Deus deu certo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Também, estou feliz para caramba. Eu queria dizer que esse lugar é muito lindo e que eu gosto de fazer elogios para as pessoas, tá? Que bom. Mano, você fala muito bem. Ah, que isso? Você tem um negócio, caraca, sério. Ele está aqui de boa conversando com você. Quando ele pega o microfone, galera, eu estou vendo aqui, pessoalmente, outro livro. Parabéns, eu pelo trabalho. Ah, que isso, cara. A minha alegria é toda nossa. Sinta-se muito em casa, sinta-se à vontade. Se quiser que a gente mude o ar-condicionado, a gente muda. Quando terminar a água, a gente põe mais. Está tudo certo. Fique totalmente em casa. Olha, Flávio Vitor, hoje no Santo Flow, nós vamos conhecer aí todas as composições, vamos conhecer a história, vai mandando para todo mundo, vai enviando para as pessoas esse link e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial hoje aqui com ele. Me diz uma coisa, você já nasce numa família católica e nasce por onde? Que cidade? Sim, nós somos de Curitiba. Minha família é de Curitiba. Ah, legal. Os meus pais, na verdade, a minha mãe nasce em Curitiba, mas é criada no interior do Paraná, numa cidade chamada Umarama. Meu pai é de Umarama e eles se conhecem num retiro. Legal. E ali no retiro eles firmam ali um namoro na castidade e começam a ministrar juntos, meu pai e minha mãe ministram, cantam. Então assim, eu sempre fui envolvido nessa realidade de igreja, muito católica, da renovação carismática, então muito carismática, muito envolvida nos retiros, nos ministérios e tudo mais. Essa sempre foi a minha realidade. Que maravilha, estão até ligando pra você aí. Não tem problema. Mas me diz uma coisa, quantos irmãos? Tenho uma irmã. Que é a? Bruna. Bruna, isso. Dois anos mais nova. Então quer dizer, você, sua irmã e seus pais cantam? Sim, todos nós. Os seus pais, além de cantar, tocam também, não? Não. Ninguém foi pra esse negócio do instrumento. Ninguém, cara? Ninguém foi. Mas uma capacidade de afinação extrema que vocês têm e não tocam instrumento. Não, eu acho que o que rolou muito é que, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pais, a demanda ministerial foi muito grande, sabe? A gente começou a cantar muito cedo e a se envolver muito em missões e lideranças e tudo mais, assim. E pra você ser um bom instrumentista, você precisa se dedicar, sabe? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige tempo. Então, enquanto a galera do violão estava lá treinando, meus pais, a minha realidade, eles estavam rezando na casa das pessoas, eles estavam... Sempre foi essa nossa realidade, assim. Ninguém foi pros instrumentos. Meu pai tentou, meu pai sempre me falava quando criança, você canta tão bem desse jeito, se você tocar violão vai ser uma explosão. Aí meu pai tentava, eu nunca quis. Aí uma vez ele meio que me obrigou, eu comecei a fazer aula de violão lá em Curitiba. Só que depois de umas duas, três aulas, assim, bem no iniciozinho, o professor, que era um professor da igreja também, ele descobriu que eu cantava. Aí começou a ser ruim, né? Porque aí ele chegava na aula, eu começava, o professor ficava sem paciência de me ensinar. O professor pegava o violão e ele ficava tocando pra eu cantar. Aí meu pai falou, eu vou tirar você dessa aula. A culpa é sua, professor. Ele falou, eu vou tirar o meu filho dessa aula porque eu tô pagando pra ele aprender violão, ele vai lá pra cantar. Então não rolou, assim, não rolou. Ô, Flávio, canta um pouquinho aí pra eu ouvir. Vai, cara, vai lá. Que terrível, cara. Exatamente. Ele falou, mentira que você canta desse jeito, assim, minha voz era bem agudinha, ainda é, né? Mas era bem mais agudinha, assim, quando criança e tal, adolescente ali. E aí não rolou, meu gol do violão não rolou. Agora, o seu pai, a sua mãe ali, dentro da vida carismática e tal, mas às vezes não significa que talvez a gente, na juventude, tenha sempre aquele desejo de estar. Você sempre esteve engajado mesmo ali na infância, na adolescência, na igreja? Foi sempre algo que você desejou estar mesmo ali? Não, absolutamente não. Eu fui bem aquele, como que é, caso de ferreiro, espeto de pau, essa coisa assim. Eu era aquele clássico, porque infelizmente é um clássico e é um padrão, uma coisa que eu vejo muito acontecendo, uma coisa que não se fala tanto. Mas dos filhos dos coordenadores de grupo de oração que vão muito à igreja e que os filhos ficam um pouco revoltados porque queriam ter uma vida um pouco mais normal. E na minha casa, assim, a gente vivia um catolicismo bem rígido, assim, sabe? Tipo, não pode falar palavrão, não pode assistir novela, não pode ouvir música secular. De fim de semana, todo mundo estava indo para a praia, para o Beto Carreiro, né? Que é lá perto de Curitiba. E a gente estava indo para Retiro e isso causou uma grande revolta no meu coração, na verdade, assim. Quando criança, eu até gostava de ir, porque eu via os amiguinhos e a gente ficava brincando. Brincando, então. Ia na salinha das crianças, do grupo de oração, era legal. Mas com a adolescência, olhando ao meu redor também, vendo o jeito que as outras pessoas viviam, meu desejo era viver uma vida como a de todo mundo, assim. Então, gerou uma revolta, dei bastante trabalho, assim. Eu via absolutamente obrigado, assim, para a igreja. Caramba! Com que idade que você começou a sentir esse peso, assim, de considerar de ir obrigado, assim, que você lembra mais ou menos, assim? No início da adolescência, talvez, ali? É, acredito que ali com uns 12 anos, mais ou menos, né? Que as coisas... você começa a ter mais vontade, você começa a pensar também qual é a vida que você quer viver. Eu acho que você começa a entender que você não é uma extensão dos seus pais. Você começa a pensar, tipo, qual é o tipo de música que eu gosto? Qual é o jeito que, se eu pudesse escolher, eu me vestiria? Se eu tivesse grana para bancar as minhas vontades, como as minhas vontades seriam bancadas, assim, sabe? Eu acho que quando você percebe que você não é uma extensão dos seus pais, você é uma pessoa, aí você começa a se questionar. Cara, eu vou tanto na igreja, será que eu iria tanto na igreja, assim? Será que eu acredito nessas coisas que os meus pais acreditam, sabe? E eu sempre fui uma pessoa, uma criança, adolescente, eu sou até hoje muito questionador, assim, sabe? É, você é bem... é a personalidade forte, né? Muito, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu não fui aquela criança... A sua irmã também é assim, não? Menos um pouco? Ela é também, só que ela expressa isso de outra forma, porque eu sou sanguíneo e ela é melancólica. Ah, tá. Então, ela expressa de um jeito mais introspectivo e tudo mais, assim. Eu já não, eu sempre fui mais explosivo, assim. Mano, eu era um adolescente muito difícil, muito difícil. Pra você ter noção, eu dava carteirada de... Eu dava carteirada pra senhorinha do grupo de oração da paróquia, assim, sabe? Tipo de... Elas iam falar... Eu lembro que na minha primeira paróquia, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Curitiba, no Cid Cercado, o chão, ele era um chão de pedrinha. Tinha aquelas pedrinhas bem pequenininhas e era tudo de pedra. E a minha brincadeira favorita era jogar as pedras e sair correndo. Só que, tipo, tinha um monte de carro, mano. Tinha um monte de coisa, eu não podia fazer isso. A senhorinha chegava e me falava... Juninho, né? Na minha paróquia, todo mundo me chamava de Juninho. Juninho, não faz isso, vai se machucar, vai... Os carros e tudo mais. Eu olhava na cara da Sioninha e eu falava... Você sabe quem eu sou? Eu sou filho do coordenador do grupo de oração, você me respeite. Eu sou com 10 anos, mano. Você me respeite. Quando eu comecei a aprender a falar palavrão, falava palavrão. Era muito, assim, muito revoltado. Eu fui um adolescente que deu muito trabalho, que matava a aula, que reprovou de ano, que, sabe, aquela história de muita rebeldia mesmo, assim, sabe? Minha adolescência foi muito marcada por isso. Você acredita que... Claro, você fala que talvez a presença, a correria do seu pai, da sua mãe ali em grupo de oração também foi um fator. Mas você acha que alguma outra situação, sei lá, de dar um pouco mais de atenção à irmã ou alguma coisa pode ter gerado um pouco esse sentimento de rebeldia? Algum outro fator? Ou você acha que era realmente essa correria mesmo, assim? Cara, eu acho que é uma junção de muitas coisas. Eu acho que eu tenho um espírito muito livre, assim, sabe? Minha palavra favorita é liberdade. Para mim, as coisas precisam fazer muito sentido. E eu não gosto de me sentir preso. E eu não tive, na pessoa dos meus pais e em ninguém próximo de mim, talvez os meus padrinhos poderiam ter sido isso, ou alguns amigos, adolescentes, jovens da igreja, uma pessoa que eu pudesse sentar e desabafar e falar das minhas questões, assim, sabe? Tipo, sobre a existência de Deus, sobre as minhas questões interiores, sobre a minha identidade, minha sexualidade. Quando você é adolescente, jovem, você está passando por tantas dúvidas, assim. Naquela época eu não tive essa referência, assim, sabe? E eu acho que, apesar de eu ser muito grato aos meus pais, porque no final das contas, hoje eu faço o que eles fizeram a minha infância toda. Tudo aquilo que eu falei que eu nunca faria na minha vida é o que eu faço. Então, no fim, os meus pais acertaram. Eles foram bem-sucedidos. Tanto eu quanto a minha irmã somos cristãos, somos missionários, somos engajados na Casa do Evangelho. Então, na proposta dos meus pais de criar uma família cristã, eles deram certo. Mas, no meio do caminho, eu acredito, e eu acho que isso enquanto pai, hoje em dia eu penso muito isso, que os meus pais, eles pesaram um pouco a mão, assim, sabe? Eles foram rígidos demais. Acredito que eles poderiam ter equilibrado um pouco também a questão de... Precisa mesmo pegar todos os retiros para ministrar? Todo fim de semana precisa ter retiro? Sabe? Tipo, precisa realmente... Porque a realidade da renovação carismática, ela, para pessoas que não entendem, que não têm discernimento, ela acaba sendo um pouco perigosa. Não, e naquela época, nesse tempo aí que você deve estar falando, era muito mais retiro, muito mais encontro. Aí era retiro de fim de semana. Exatamente, tinha muito mais que hoje. Paulo Apóstolo, não sei o que, aquela coisa toda. Retiro para pregadores, retiro para tudo. Os meus pais, eles são muito talentosos e muito carismáticos. Meu pai canta muito bem, meu pai prega, meu pai ministra, minha mãe também. E aí, tipo assim, as pessoas sugavam ele. Meu pai era coordenador de um monte de coisa. Ele era... Minha mãe era coordenadora de um monte de coisa. E aí tinha que estar envolvido com interseção, ensaio do Ministério de Música. E aí, cara, muita coisa. Quando eu via, passava a semana toda, além do trabalho, que os meus pais trabalhavam muito, era trabalho, igreja. E em que momento que ficavam os filhos? Os filhos ficavam muito na frente da televisão, os filhos ficavam muito com uma tia, com a avó, onde terceirizava muito a questão da educação. Os meus pais também sempre muito cansados pela demanda do trabalho. Eles não tinham muito tempo de qualidade com a gente, assim, sabe? Então, principalmente hoje, enquanto pai, eu tento acertar naquilo que os meus pais acertaram e também acertar naquilo que eles erraram, sabe? Eu acho que isso faz parte, assim. Quando a gente é pai, a gente não recebe um manual. Isso. É assim que é o jeito certo. Meus pais, eles fizeram tentando acertar. Mas eu vejo que foi muito por conta disso, sabe? Foi muita repressão religiosa na minha adolescência, sabe? Eu precisava de um jeito mais livre, sabe? E eu vejo que, assim, a didática de você evangelizar e tudo mais, ela não funciona do mesmo jeito com todo mundo. Sim. Tem gente que, se você for mais rígido, a pessoa super vai entender. E ela vai amar, ela gosta da rigidez. Tem gente que você precisa ter mais tato. Eu sou essa pessoa. Tu chega gritando comigo, mano, acabou pra mim. Não vai dar. Não vai dar. Agora, se tu chega na moral, conversando comigo, a gente conversar sobre o assunto, trocando ideia, eu falo, você fala, aí a gente chega em algum lugar, sabe? Sim. Mas aí Deus, em sua misericórdia, me alcançou, né? Com que idade que houve aí a sua experiência que te levou a se encontrar mais próximo, assim, de Nosso Senhor? Foi antes dos 18? Foi antes dos 18? Eu costumo dizer que Deus, Ele leva a sério as nossas orações, sabe? Eu, enquanto artista, ministro de música, eu vejo lá de cima muita gente, né? E eu vejo as variadas expressões de adoração. Existe a galera que tá muito concentrada, existe a galera que tá cantando porque o amigo tá cantando, existe a pessoa que tá ali, aí ela dá uma olhadinha pra ver se tem alguém tirando foto dele. Tem gente que vai pra igreja ou pro show pra arrumar um namorado, pra arrumar uma namorada. Só que o que eles estão cantando? Eles estão cantando coisas como Yeshu, a tua és tão linda que eu nem sei me expressar, Neste teu altar somos sacrifício, Príncipe da paz roubou minha paz, Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Eles estão cantando e eu não... Agora, além das minhas músicas, Só por ti, Jesus, quero me consumir, Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. São verdades muito profundas que a gente não presta atenção no que a gente tá cantando. Independente do porquê que está ali, mas está ali fazendo isso, né? Sim, por isso que eu costumo dizer que a minha missão dentro do meu ministério é tornar frequentadores de igreja discípulos de Jesus. Pessoas que verdadeiramente entendem o que estão fazendo, mano. Por que eu tô falando isso? Porque Deus leva a sério as coisas que a gente reza. Quando você tá num momento e você fala, Deus, toma a minha vida, Deus leva a sério. Ele realmente quer tomar a sua vida. E quando eu fiz a oração, que é uma oração e ao mesmo tempo foi um pacto secreto comigo mesmo, de que quando eu fizesse 18, eu nunca mais pisaria numa igreja, Deus levou a sério a minha oração. E ele falou, ah é? Eu vou dar o meu jeito. Eu vejo claramente. Porque foi com 16 anos. Caramba! Foi com os meus 16. Mano, tinha que ser antes. Porque na minha intensidade, um ano longe dos meus pais, longe da religião, sei lá quantas doenças eu teria, quantas tatuagens na cara eu teria, quantas, sei lá, quantas caronas de caminhão eu pegaria e pararia, sei lá, no Ushuaia, sabe? Eu era muito intenso nas coisas, assim, sabe? E sou até hoje. É isso que me levou a fazer muita coisa da minha vida, inclusive pra Jesus, assim, sabe? Mas foi com os meus 16 anos, eu, obrigado, fui pra um retiro e nesse retiro Jesus me catou. Caramba, obrigado. Era retiro de quê? Retiro de primeiro anúncio, assim, sabe? De primeira experiência. Eu sempre, como bom filho de carismático, eu sabia exatamente como os retiros funcionavam, né? Eu ficava lá, como eu era o jovenzinho, o roqueiro, o revoltado, eu ficava sempre lá atrás do retiro, braço cruzado, olhava assim e falava assim, agora vai ser a pregação do amor de Deus. Eu sabia tudo, né? Agora vai ser a pregação do mercado. Salvação, fé e conversão, não sei o quê. É fusão. É, tudo mais. Aí eu olhava pras pessoas e falava assim, ó, no final ainda vai ter um momento do abraço da família, não sei o quê. Eu já falava, tipo assim, desdenhava mesmo daquilo que estava acontecendo, sabe? Só que aí foi o momento da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, que o negócio mudou, assim. Você estava predisposto a viver aquilo ou foi algo que veio... Eu estava odiando estar naquele lugar. Caramba. Eu estava odiando, odiando. O que eu gostava era das pessoas. Tá. Que, querendo ou não, eram pessoas que você cresceu ou que... Então, não. Nessa época, a gente já tinha mudado de paróquia. Essa foi a segunda paróquia que eu fiz parte, que é a paróquia que fez parte mais da minha... Adolescência, juventude, assim. Certo. E eu tinha acabado de chegar nessa paróquia, na verdade. E os jovens dessa paróquia, especificamente, diferente da outra paróquia, eram jovens muito apaixonados por Jesus. Muito. Eles tinham uma paixão por Jesus, pela Virgem Maria, pela Igreja. Eles eram muito acompanhados pelos padres. A paróquia, que é o Santuário da Divina Misericórdia, é... Cara, tipo assim, era a paróquia dos sonhos, assim, sabe? Tipo, os padres eram muito envolvidos, muito espirituais, as missas eram muito especiais. E os jovens eram muito de Jesus e muito legais. Eles eram muito legais. Eles eram animados. E depois do grupo tinha pizza. E todo mundo ia pra casa dos amigos pra comer pizza. Ah, legal. E isso era uma parada que eu não tinha experiência até então, assim, sabe? E aí os meus pais me obrigaram a participar desse grupo, né? Eles chegaram... Eu nunca vou me esquecer. Num sábado à noite, tinha missa de sábado, e eles achavam que ia ter grupo naquele dia. E não teve. Olha que engraçado. Mas eles foram atrás da coordena... Descobriram quem que era a coordenadora do grupo de jovens, chegaram e colocaram eu e minha irmã na frente da coordenadora. O nome dela é Jayane, uma pessoa que eu sou eternamente grato. É pessoas, os anjos. Que minha mãe rezava. Os anjos. E chegou na Jayane e falou assim, é o seguinte, meus filhos, e eles vão participar do teu grupo de jovens, tá? Quando que acontece? Se eu, hoje não tem grupo, mas sábado que vem vai ter, traz eles, grupo de jovens Maria Mãe da Misericórdia. Eu fui no grupo, não gostei do momento de oração, não gostei da pregação, não gostei de nada, mas gostei da galera, sabe? Então, acho que esse foi o único ponto que me deixou um pouco mais à vontade nesse retiro, assim, sabe? Mas eu não tava nem um pouco disposto a viver nenhuma experiência, assim, sabe? É por isso que, assim, nem esse negócio de, tipo, assim, Deus, ele só faz quando você abre o seu coração. Eu não acredito nisso. Porque não foi assim comigo. Eu não abri o meu coração. Deus, ele realmente veio com uma potência de amor que a porta abriu. Você entende? Sim. Sabe, tipo, quando tá tendo, sei lá, imagina, tipo, um dilúvio, uma cachoeira, uma enchente, que enche a casa a ponto de, tipo, da porta se abrir, a porta rompe, sabe? Tipo, a enxurrada do amor de Deus e da experiência com esse amor fez a porta do meu coração se abrir. Namarra, mano. Namarra. Como que foi? Você tava lá no seu cantinho? Como que foi? Tava lá. Todo mundo saiu do lugar que tava rolando o retiro mesmo. A gente foi pra uma capela, numa casa de retiro. Era um retiro fechado, sabe? A gente dormia na casa de retiro. Era uma casa bem bonita, bem legal, lá em Curitiba. E aí começou a rolar o momento de adoração. Jesus Eucarístico expôs o momento de adoração. Aí tinha a dona Sueli, que era uma intercessora do grupo de oração, que ela foi convidada pelo grupo de jovens pra ministrar aquele momento. E ela... Eu não me lembro muito do que ela falava e tudo mais. Eu só me lembro das músicas. E eu me lembro que começou a tocar a música Hoje Livre de Som, né? Hoje Livre de Som. Que era uma música que tocava toda hora, todo momento naquele momento. Eu não aguentava mais aquela música. Só que eu comecei a chorar, mano. E eu achei aquilo muito estranho. Tipo assim, por que eu tô chorando? Eu já conheço essa música. Eu já participei de muitos momentos de refusão. Se nunca me tocou, por que eu tô chorando? Aí eu olhei pro lado e eu vi, assim, que eu já contei essa história mil vezes, assim. Quem já ouviu essa história alguma vez, está me ouvindo, ouve de novo, tá? Não tem problema, vai lá. É, é importante. Porque realmente foi a experiência que mudou a minha vida, assim. Eu olhei pro lado e eu vi que tava todo mundo chorando também. Aí eu falei assim, ah, tá todo mundo emocionado aqui, e vou ficar aqui chorando de boa. Só que aí eu continuei chorando. As músicas foram passando, a administração foi passando. E eu continuava chorando. Eu comecei a chorar daquele jeito nada instagramável, sabe? Aquele jeito feio, cheio de ranho. Aquela coisa horrorosa. E eu olhei pro lado e eu vi que as pessoas já tinham se acalmado. Tinham parado de chorar. Aí eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa muito diferente comigo? Acabou o momento de adoração. Fui atrás de Dona Sueli. Eu falei, Dona Sueli, que trabalho que você fez pra mim? Cheguei nela desse jeito. Eu era debochado. Eu falei assim, que trabalho que você fez pra mim? Porque eu já participei de, ó, de muitos eventos. E nunca aconteceu isso comigo. Olha meu estado. Eu tava, tipo, soluçando, mano. Uma parada, tipo, muito diferente aconteceu comigo. Aí ela sentou comigo num banquinho de praça que tinha lá na casa de retiro. Ela abriu comigo a passagem do encontro de Jesus com Nicodemus, né? Nicodemus pergunta pra Jesus, como que eu faço pra entrar no reino dos céus? E Jesus aí fala, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemus fala, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? E Jesus fala, você precisa nascer de novo, mas da água e do espírito. E aí ela olhou pra mim e perguntou, como que a gente nasce? Aí eu, não sei. Não sei. Ela falou, a gente nasce chorando. Nossa, que forte. Olha só. É. Então seja bem-vindo à família de Deus. Você nasceu de novo. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, mano. Não vou dizer pra você que eu saí daquele retiro santo. Decidido a... Decidido pela santidade. Mas eu comecei a sentir um incômodo. Um incômodo. As coisas que eu praticava de pecado já começavam a me dar uma ojeriza, me dar um nojo. Um temor ali. E eu já me sentia desconfortável. Eu já ficava... Eu, como sempre, fui muito questionador. Parece que o Espírito Santo jogou luz sobre os meus hábitos e eu comecei a pensar, por que eu tô fazendo isso? Eu nem tô feliz com isso aqui. Eu nem queria estar fazendo isso aqui. Que muitas vezes o pecado é isso, assim, sabe? São práticas que a gente nem queria estar fazendo. Mas a gente tá tão viciado naquela prática que a gente não se imagina vivendo outra coisa além daquela prática, tá ligado? E aí eu comecei também a me interessar pelas coisas de Deus. Eu comecei a chamar os meus pais pra rezar. Eu comecei a me interessar em lavar a louça, uma coisa... Por livre e espontânea vontade, que é uma coisa que eu já não fazia. Comecei a diminuir os palavrões, comecei a querer ir pro grupo, comecei a de vez em quando fechar o olho no momento de oração e a passos muito curtos as coisas começaram a se desenrolar e aí o resto é a história, né? Que é Deus me transformando como a palavra diz de glória em glória. Pegando cada área da minha vida, sabe? Tipo, é como se Deus... Depois disso, assim, ele começa uma história, sabe? Porque quando a gente começa com Jesus, a gente começa muito imaturo. Muito imaturo. E Jesus, ele vai nos tratando em muitos aspectos. Aspecto ministerial, essa questão de gênero, sexualidade, foi uma coisa que Deus trabalhou muito em mim por muitos anos. Precisei de muita cura, precisei perdoar o meu pai, precisei me entender enquanto homem, precisei entender a vocação do homem, precisei entender o porquê que a relação entre homem e mulher é tão especial. Precisei aprender a valorizar a vida, precisei entender, inclusive, as ideologias que tinham entrado na minha cabeça e o porquê que não fazia sentido pra um cristão viver aquilo, sabe? É o que eu podia descartar e o que eu podia aproveitar, sabe? É como se Deus fosse pegando cada área da minha vida. Fosse curando o que precisava curar, fosse me libertando do que precisava libertar, eu também fui fazendo esforços pra sair de tudo isso, assim, e continuo assim até hoje. Deu um processo de conversão dura até o fim. Que coisa, viu? a gente vai entrar em vários assuntos ainda, mas aqui eu queria aproveitar e trazer aqui pro Flávio, ele que teve a graça de trazer para o Brasil uma das músicas marianas mais profundas que a Igreja Católica já ouviu, não é? Que é Acaso Não Sabês, e você vai levar Nossa Senhora pra casa hoje aqui do Santo Flor, presente do artesanato Costa aqui pra você. Que coisa mais linda. Leve lá pra você, pra sua esposa. São dois, o menino e a menina, não? São dois meninos. Dois meninos. Israel e o Caetano. Israel e o Caetano. Inclusive é a prova de criança aqui, porque não quebra. É um imã, ó. Pronto. Esse é o tipo de presente que a gente gosta. Tá aí, olha só. Essa imagem é linda, artesanato Costa, Nossa Senhora das Graças. Posso deixar aqui? Pode deixar aí. E vai levar, não é fake news, não é só ter, como é? Não é só cenográfico. Ah, se eu fosse, eu te denunciava. Olha, gente, o artesanato Costa, você pode ter a oportunidade de ter uma imagem como essa, como essa que está aqui ao meu lado, Nossa Senhora de Fátima, como esse Carlo Akuts, que tem aqui também. O artesanato Costa você já conhece. Tem imagens belíssimas, você pode pedir aí na sua casa a quantidade que você quiser. A partir de uma certa quantidade, tem um frete grátis e sabe o que é legal? Use o cupom um Guto 10. Você vai ter 10% de desconto em tudo que você vai comprar no artesanato Costa. Tudo muito bem feito, a pintura é feita à mão, uma imagem feita com excelência, com zelo. Quando você olha para uma imagem dessa, realmente ajuda a pessoa a querer rezar, ajuda a pessoa a querer ter o coração próximo de Deus. Então, vai lá no Instagram, vai lá no site do artesanato Costa. E eu quero aproveitar aqui também e indicar para você o aplicativo Hello. Você está falando do Hello também agora, não é? Você está checo. Bem-vindo à família. É, estou checo. O aplicativo Hello é maravilhoso. E assim, eu não só falo porque a gente tem uma parceria com eles, mas é porque é um aplicativo sensacional. Você pode ter uma rotina de oração, ele vai te ajudar a ter essa rotina de oração, ele vai realmente também te ajudar a ler a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Bíblia tem completa lá no aplicativo Hello. Lá ele vai te ajudar a fazer exame de consciência, ele vai te ajudar a fazer a lecto divina. E agora, na quaresma, tem aí o desafio Quaresma 2024. Sete palavras de Jesus na cruz, uma reflexão na voz do Juliano Casarré, na voz do Michel Teló, do padre Marlon Múcio. Realmente vale a pena. Se você não tem, você está perdendo muito tempo. É um grande aliado para a nossa vida espiritual e formativa como um católico, tá bom? São mais de 430 milhões de usuários no mundo inteiro. Uau. É muita coisa, não, cara? Caraca, muito. Isso é muita coisa. Então, vai lá, aproveita, baixa o aplicativo Ralo, tá aí, ó. A descrição tá aqui, fique à vontade. E eu quero também aproveitar e chamar você para considerar uma coisa importantíssima, que é uma viagem, uma peregrinação com a obra de Maria. O que você vai fazer? Agora, em maio, ainda tem vaga. Tem pouca, mas tem. para você ir para o Pentecostes 2024 em Assis, na terra de São Francisco. Gente, tá com uma promoção lá que eu vi para o Pentecostes há oito dias, Roma, Assis, onze mil e pouco, se for à vista, fica por dez mil. Tudo pago. Oito dias, café, almoço, jantar, avião, tá baratíssimo. Ninguém vai mais para a Europa passar oito dias e pagar isso com tudo. Café, almoço, janto, hotel, top. Então, vale a pena. Aproveita aí essa promoção. E eu estarei lá também. A gente vai se encontrar. Vai ser uma grande graça. Claro, não vai fazer muita diferença, mas eu vou estar lá. A gente se dá um abraço lá. Agora, em outubro, eu estou preparando aí para estar com um grupo no Congresso Mariano Internacional, tá bom? Que é o quê? O Congresso de Cura em Lourdes. Olha só que lindo. A gente começa o Congresso de Cura em Lourdes, depois a gente peregrina, vai passar por vários lugares e finaliza a peregrinação com o Congresso Internacional Mariano em Fátima. Uau. Sensacional, cara. Muito bom. Em outubro, está todo mundo convidado aí. Diz assim, eu quero ir no grupo de Santo Flow, que a gente se encontra, a gente vai junto, vai no mesmo ônibus, bate um papo e a gente passa a peregrinação toda junta agora em outubro. Então, escolha. Tem outros roteiros também. Sabe o que é legal? Ainda dá. Ainda não. Se Deus quiser, por muito tempo dá. Dá para você dividir, a parcela não fica tão alta. A obra de Maria é com certeza a mais em conta e com alta qualidade. Gente, os hotéis, quer ver uma qualidade da obra de Maria? Assiste o Santo Flow na estrada, o meu vlog, quando eu fui agora em Fátima, mostrando hotel, mostrando comida, comendo bacalhau lá, tudo chique. Vi um português, vi um espanhol, tudo de altíssima qualidade, gente. Então, está aqui, RDP Viagens, entre em contato, vale muito a pena. Você já foi lá fora, não já? Você foi aos Estados Unidos. É, então, na verdade, eu vou para os Estados Unidos agora, no próximo mês. Você já foi, né? Não, vai ser a minha primeira vez. Mas com a cola, você não foi? Não fui, nunca fui. Mas, eles me deixavam de fora, você acredita? Deixa eu falar. Ah, pensei que tinha ido, Não, não, mas eu fui para Londres com o fundador da comunidade. Ah, você foi para Londres? A gente foi para Londres. Cara, Londres é muito Londres, né? Cara, é muito top. Londres é muito Londres. É muito legal, cara, sinceramente, eu acho lindo. É lindo, é lindo. Parece que a todo momento você está dentro de um filme. Sim. Não é? A Europa toda é assim, né? Traz uma coisa assim. É, é muito legal. Sobrenatural. E todas as outras viagens ficam mais sem graça depois que você vai para a Europa. Ah, é verdade. Tipo assim, nada é comum. Mas, no caso, você só foi até agora a Londres. Não, conheço Londres, Paris, conheço a Irlanda, conheço Roma, Vaticano. Ah, já. Portugal? Portugal, eu não conheço ainda. Ah, é, cara? Vamos ver, talvez eu vá em maio, porque o meu casamento foi no dia 13 de maio. Caramba! E eu estou querendo comemorar os cinco anos de casamento lá. Vamos ver se vai rolar. Claro que vai. Se você disser que vai para lá, o que vai aparecer é vento lá para você cantar. É sério, cara. É sério. depois a gente troca uma ideia. Tá bom, gostei desse papo. Gostei desse papo. Muito bom. Me diz uma coisa, da sua experiência com o Nosso Senhor até conhecer a Colo de Deus, foi quanto tempo, mais ou menos? A Colo já estava ali em Curitiba? Estava nascendo? Como que era? É, então, a comunidade foi fundada no Rio de Janeiro, né? Aí ela foi fechada no Rio e depois reabriu em Curitiba. Eu não sei exatamente quando começa em Curitiba, mas eu estava ali com os meus 16 anos e eu conheço a Colo de Deus com os meus 17, mais ou menos. Ah, pertinho da conversão, então. Muito próximo da conversão. Eu ainda demorei um pouco para ingressar na comunidade, demorei, sim, uns dois, três anos, porque aí eu fiquei ali, eu tive o meu processo, né? O meu processo na minha paróquia, aí eu fiz parte, como obra, né? Da comunidade Shalom por um tempo, que cuidaram muito de mim, de muitas questões minhas e tal. Aí eu comecei a entender um pouco da realidade do leigo consagrado e logo conheci a Colo de Deus e tal. Mas logo quando você conhece, você já toma uma decisão de ser comunidade de vida cedo ou assim, não? Então, quando eu conheço a Colo de Deus, eu já estava flertando com a realidade de ser um leigo consagrado. Antes, para além do carisma. É porque já tinha conhecido ali um pouco no Shalom, já tinha... Foi, porque isso para mim era uma coisa muito nova, de verdade, porque eu não entendia isso. Apesar de ser um jovenzinho carismático e ter crescido assistindo Canção Nova, por exemplo, eu ainda não entendia que aqueles caras que apareciam na televisão eram missionários. Eu não entendia. Para mim, eles eram cantores da missa, mas eu não entendia muito bem. Para a sua personalidade ali, você foi conhecendo e tinha tudo a ver, liberdade, viver totalmente para Nosso Senhor. Exatamente. Você foi conhecendo, né? Então, isso acaba encaixando um pouco com o seu modo de pensar ali na sua... Exatamente. Aí quando eu fui no Shalom, eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava na missa do Shalom, aí eu olhei para uma missionária do Shalom, ela com vestido. Aí no outro fim de semana eu fui na missa, outra missionária com aquele mesmo vestido. Cheguei na missionária de cara, falei assim, esse vestido a outra eu não estava usando? Ai, que terrível. Nossa, mas deselegante. Muito, muito. Mano, eu era muito sem noção, muito sem noção. Mas aí ela deu risada, ah, falou assim, então, é que a gente é comunidade de vida e a gente tem um armário comunitário, a gente divide as coisas. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que coisa mais linda, porque o meu sonho de adolescente revoltado era ser hippie, né? Sim, sim. Era sim uma, né? São os hippies de Jesus. São os caras que vivem muito pobres pelo evangelho, por uma causa, eu amava essa coisa. São os hippies de Jesus. Então eu já gostava muito da ideia de ser um leigo consagrado, a ideia de poder ser missionário em tempo integral e não precisar ser padre, porque é uma coisa que eu não me sentia chamado. Aí logo quando eu conheci a colo de Deus, assim, me chamou mais atenção e me identifiquei mais com a questão do carisma mesmo, né? A questão da musicalidade, da espiritualidade, da linguagem e tudo mais, assim. Logo no início, assim, já era uma presença ali da colo de Deus diferente? A forma de abordagem, a forma de evangelizar, a forma de fazer música ou foi meio que moldando, assim, meio os worship católicos, assim, parede preta, aquela coisa. Já era no início, assim, ou aos poucos é que foi tomando, assim, um segmento nessa linha? Não, a comunidade já passou por várias fases, assim. Quando eu conheci a comunidade, era uma comunidade muito pequena. Você tem noção, eu conheci a colo de Deus antes de ir onde o espírito de Deus está e antes, obviamente, de acaso, não sabeis, porque eu ainda não estava lá. Então, era uma comunidade muito pequena, muito discreta, não tinha expressão de número basicamente nenhuma. Os missionários faziam muita missão local e faziam um pouco de missão ali em algumas poucas cidades, então, não tinha muito movimento e musicalmente falando, ainda rolava muito sonho de chegar em um lugar, mas ainda estava caminhando muito pouco, tinham poucas músicas e tudo mais. eu construí muito da musicalidade da colo de Deus junto com eles ali. Eu trouxe muito também das minhas referências, da minha musicalidade e tudo mais, para o que hoje a colo de Deus é musicalmente falando. A gente construiu, não estou dizendo que eu sou responsável, você participou do processo. eu participei, sabe? Aí todo mundo somou um pouco de cada coisa, assim, tanto musicalmente quanto artisticamente, assim, hoje você vê o pessoal da colo de Deus, o povo bonito, o povo se veste bem, mas na época que eu entrei era todo mundo muito fubanga, todo mundo se vestia muito mal, era aquela coisa brega, sabe? Tipo, no meio do processo a galera foi se entendendo, no estilo, percebendo, uma identidade e tudo mais, e hoje é uma característica muito forte essa coisa da identidade na colo de Deus, mas não era, não. Não era todo mundo fubanga. Agora, eu escutei uma vez falando, dizendo, ah, essa música, caso não sabeis, o Flavinho estava ou dormindo ou rezando e escutou alguém cantando, Nossa Senhora cantando e tal. Então, para mim, essa é a história da música que me contaram, não é? Sim. Mas como que é, assim, o verdadeiro roteiro desse enredo, ou melhor, o verdadeiro enredo dessa história da música, caso não sabeis? Então, como tudo na minha vida, uma grande novela mexicana, porque não tem nada na minha vida que é simples. E a minha relação com Nossa Senhora também não foi, porque, assim, logo que eu me converto, na minha intensidade, eu queria muito Jesus, assim, muito. Num nível de ficar chato, num nível de... As pessoas que me apresentaram Jesus, aqueles amigos muito legais, começaram a ficar... Eles começaram a ficar um pouco desinteressantes para mim, porque eles queriam Jesus até um ponto. Não estou falando que eles não queriam tanto Jesus, mas não queriam do jeito que eu queria. Tipo, todo mundo estava comendo pizza. Uh! jovem, depois do grupo, eu falava assim, gente, vamos fazer uma vigília? Entendeu? Intenso nível rádio. Muito! Tipo assim, eu não queria saber de mais nada. Eu só queria saber de adoração, de fogo, de glória, de poder, de missões, de fazer, de acontecer. Muito intenso. E o meu grupo de jovens não me acompanhava. Então, eu comecei a me sentir o quê? Muito sozinho. Sim. Para onde que eu fui? Porque Jesus estava queimando o meu coração. Eu precisava fazer alguma coisa com aquele fogo. Foi para a internet. Foi quando eu comecei a descobrir o movimento protestante, falando de adoração, de música e tudo mais. Eu já conhecia algumas coisas, mas assim, pelos meus pais, não podia ouvir música protestante na minha casa não, tá? Poucas coisas, bem poucas coisas. Da época que meu pai morou nos Estados Unidos por um tempo, mas eu sou um outro capítulo da minha vida. Você não foi? Não foi. Ele morou sozinho lá, três anos. Mas outra novela mexicana. Novelona mexicana. Alô, SBT. E aqui o roteirista pronto. Sabe por que meu pai foi morar nos Estados Unidos? Se quiser, depois eu conto. Mas enfim. Aí meu pai trouxe um pouco de coisas protestantes que ele escutou na gringa. Porque na gringa não tem tanta essa rixa de música católica, evangélica, como tem aqui no Brasil. Isso é uma coisa ultrapassada do Brasil. Lá fora a galera está muito fazendo... Agora essa barreira foi rompida. Deus, eu tenho tantas coisas... Que foi uma polêmica no meio protestante dessa coisa. É, sim. Vamos lá, passa. É. Mas enfim, aí eu comecei a entrar na internet. Nessa época já não era mais discada. Já tinha uma internet ali à DSL, que a gente ama, com aquele moldezinho e tal, cabo. E aí eu comecei a pesquisar artistas e pregadores que falavam a minha linguagem, que queriam essa adoração mais extravagante, essa adoração mais explosiva. Aí eu conheci. E tem muito no meio protestante isso. E eu comecei a viver muitos momentos poderosos com Deus no meu quarto, com essas músicas. assim, sabe? E o meu grupo de jovens não me acompanhava. Aonde que entra a Nossa Senhora aí? A minha solidão me apontou para essa realidade do protestantismo. E das músicas protestantes, eu fui para as pregações protestantes. E aí? E das pregações protestantes, Nossa Senhora é uma mulher qualquer, católico, adora imagem, e você precisa focar em Jesus, porque se você... Por que você vai rezar para o santo, sendo que você pode rezar diretamente para Deus? Aí, assim, eu não precisava, né? Mas eu adicionei mais uma crise na minha vida. Sim. Que era a crise de religião. Sabe? Tipo, assim, por que falam tanto de Maria? Eu achava um grande exagero, sinceramente. Não tinha vontade de ser protestante. Eu tinha vontade de fazer... Juro, eu tinha uma pretensão tão... Eu era tão prepotente que eu achava de verdade que eu estava certo e de que estava todo mundo errado, cego, e de que um dia eu ia conseguir mostrar para a igreja católica que esse negócio de Nossa Senhora não tinha nada a ver. Eu me visualizava tendo uma audiência com o Papa, sabe? Chegou... Eu lembro que na época era João Paulo II. Para resolver esse problema. Falar assim, ó... Exagerado. Muito exagero. E o Papa Toto Stunz. Eu ia falar... Exagerado. Eu ia falar... Já entendi, Mãe de Deus e tal, mas beleza. Paqueta Toto Stunz. Eu me imaginava nessa cena de verdade. Eu tentava meio que convencer a galera do meu grupo de jovens. É tipo assim, deixa essa música mariana para lá. E assim, o meu grupo era muito mariano, né? Era Grupo de Jovens Maria, Mãe da Misericórdia. Olha só. Então assim, era um... Era muita... A sigla era GJ3M. Ah, GJ3M. Era do meu grupo. E aí, nossa, para mim era uma perturbação. E uma grande crise, né? E aí corta para toda essa experiência na minha paróquia. Eu conheço a colo de Deus. A colo de Deus era marianinha. Não era tão mariana também, não. Era bem protestantizada. Mas assim, tinha uma imagem de Nossa Senhora ali. De vez em quando falava de Nossa Senhora e tudo mais. E aí a gente foi convidado para um retiro, que hoje é muito famoso, o Consagrate, que são retiros de consagração à Nossa Senhora. Quando começou esse papo aqui no Brasil de consagração à Nossa Senhora pelo método do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem São Luís Maria Grão de Monfort, convidaram a colo de Deus para ministrar o louvor nesse evento lá em Curitiba. E aí eu fiquei desesperado. Porque eu falei assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou ministrar uma parada que eu não acredito? Mas eu falei, não, de boa. Porque na época eu não ministrava muito na frente. Eu mais cantava, o que ficava mais à frente era o Hugo, fundador da comunidade. Eu fazia mais backing e tal, beleza. O retiro era só no domingo. Era só no domingo. No sábado à noite o Hugo me liga. Eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu era vocacionado. Eu não estava na comunidade de vida ainda. Pra você ter noção como a casa da Nossa Senhora é antiga. É, sim. O Hugo me liga e fala assim, Flavinho, eu vou precisar, não sei o que, seria no médico, tinha um compromisso, mas ele não ia conseguir estar no retiro. E você vai ministrar no meu lugar. Prepare as músicas, reza aí que amanhã é tu, beleza? Eu, obediente, como sempre, é nóis. Desliguei o telefone, eu lembro de tomar banho e tudo mais, me arrumar pro retiro e fazer a primeira oração à Nossa Senhora que eu fiz no meu quarto. Que aí eu fiz a oração, eu nem chamava ela de Nossa Senhora, eu chamava ela de Maria, porque eu achava que Senhor somente o nosso Deus. e eu falava, Maria, se você é tudo isso que dizem mesmo, faz alguma coisa, porque amanhã eu não vou passar vergonha. Eu sempre tive essas orações prepotentes, assim, sabe? Nossa Senhora me quebrou muito. E fui dormir, mano. Não tive sonho, não tive visão, não tive visualização, não tive nada. Eu simplesmente acordei no outro dia de manhã, despertador, e eu me lembro da visão da cabeceira da minha cama e eu levanto a minha cabeça, dormindo de bruxo, levanto a minha cabeça cantando, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Caraca. Acaso não sabeis? Eu nunca tinha ouvido falar em São Maximiliano Maria Colbi. Eu nunca soube que isso era uma frase de um santo, nada, nunca. Eu nunca tive contato com nada de Nossa Senhora. E eu acordei cantando uma frase que depois, e eu por muito tempo achei que a frase era minha. Depois que eu descobri que essa frase era de São Maximiliano Maria Colbi. Olha que doideira. Aí eu acordei e falei assim, mano, que isso? Eu tô compondo uma música sobre Nossa Senhora, mas eu nem acredito nessa mulher. Mas eu falei, ah, vai ter um retiro hoje, pode ser útil. Peguei meu violão e terminei. Eu me consagro, a ti, mãe de Deus e minha. Peguei meu violão, meu péssimo violão com os poucos acordes que eu sei, fiz. Cheguei no retiro, mostrei pra Mayara da Colo de Deus. Bem no iniciozinho, assim, tava a Mayara e o Diego, peguei o... Diego, você tá com o violão aí? Ele ia tocar no dia. Me dá o violão, ó. Eu acordei cantando essa música, acho que a gente podia cantar no retiro. O que vocês acham? Quando eu comecei a cantar a música na frente, a igreja ainda tava fechada, né? Músico Chega Antes, a igreja tava fechada, a gente na porta da igreja, eu comecei a tocar e todo mundo começou a ficar emocionado, falando assim, Flavinho, que música é essa, mano? Eu nunca ouvi uma música dessa. Eu falei assim, e na minha cabeça, tipo assim, como assim vocês estão emocionados com uma música que eu fiz sobre Maria, sendo que eu nem acredito nela? Na minha cabeça, tipo, isso não fazia sentido nenhum. Foi a primeira música do retiro, mano, assim, e a glória de Deus tomou o lugar quando a gente começou a cantar a música. As pessoas começaram a se emocionar e sentir a presença de Nossa Senhora e aquele povo que sente, nunca senti também, mas aquele povo que sente cheiro de rosa e virou aquela coisa. E o primeiro pregador do dia, o nome dele é Cal Tedesco, não sei se você sabe o que é. Cal, claro, o diácono Cal. O Cal. E o Cal, ele não sei se ele tem ainda, mas na época, você vai saber, um projeto com crianças órfãs. Tem ainda, tem ainda, lá na Bahia. Isso. Mano, quando o Cal escuta a música e ele escuta só quem já foi órfão, o maluco cai no chão chorando. E a pregação dele, que era pra começar em 10 minutos, o cara não consegue levantar de tanto que ele tava chorando escutando a música. Tipo assim, foi uma coisa que tomou o lugar. Ele pegou o microfone e falou, eu nunca ouvi uma música como essa e tudo mais. Foi uma coisa assim, e na minha cabeça sem entender nada. Tipo assim, como que veio de mim uma parada que tá tomando o lugar. Mas eu falei assim, fiquei feliz, né? Consegui fazer o que tinha que fazer, porque a minha preocupação era do quê? Passar vergonha. É, eu não queria passar vergonha. E essa vergonha eu não passei, tá ligado? Aí eu sentei, primeiro banco da igreja, assim, sentei, aí começou a segunda pregação do padre Leandro, e aí o padre Leandro começou a pregar, e as coisas que ele falava começou a mexer comigo, assim, sobre Nossa Senhora, sabe? Aí eu fechei o olho, e aí eu comecei a fazer uma oração, assim, cara, eu acho que você existe mesmo e tudo mais. Aí ela falou, aí Nossa Senhora falou o meu coração, foi a única vez que eu ouvi a voz de Nossa Senhora, nunca mais ouvi. e Nossa Senhora falou assim pra mim, antes de você me chamar de mãe e você cantar sobre mim, você precisa passar pelo meu ventre. Nossa. Pra mim já foi uma lapada, assim, sabe? Porque foi uma coisa dura, mas ao mesmo tempo muito suave, sabe? A voz de Nossa Senhora, ela é inconfundível, sabe? E ali naquele dia eu entendi que eu precisava viver um processo de me tornar mariano, sabe? Que você não vira mariano do nada, é um processo. E como eu tinha muitas mentalidades protestantes, tinha muita coisa que eu precisava estudar, né, mano? Eu precisava entender sobre os dogmas, eu precisava entender sobre a intercessão dos santos. Mas a Caso Não Saber não foi a primeira música que você fez? Não. Ah, você já tinha feito outras músicas? Já, já tinha feito outras músicas. Ah, entendi, entendi. Mas a Caso Não Saber foi a primeira música mariana, que na verdade foi a música que explodiu, né? Você planejou colocar Orpha na música ou você foi cantando e... Não, mano, veio como um download. Só quem já foi Orphan sabe o valor do amor de mãe. Mas você não se sentia aquele Orphan? Eu não pensei nisso naquela hora. Caramba! Por que eu estava falando de Orphan? Não sei. Foi um download mesmo, uma coisa muito doida. Depois... Tanto início, eu me consagro a ti, tipo, não foi... Peraí, deixa eu ver uma frase que fica bonita. Eu não peguei nem coisa para escrever. Foi uma coisa que veio e eu memorizei, eu lembrei da música e cheguei na igreja e já cantei, assim. Foi assim. Caraca! Do céu mesmo. Do céu, mano. Do céu. Do céu. Do céu. Caramba! Quais que você já tinha feito antes que hoje a gente canta? Nenhuma? Cara, eu não sei de cronologia, assim, sabe? Não me lembro muito bem, assim, mas meio que na mesma época foi a época de Abro Mão, não sei se você conhece. Claro. Nossa, me chamou de quem? É que eu não sei. Não, brincadeira, cara. Não, brincadeira. Brincadeira. Claro. Eu abro mão de tudo. Essa é demais. Essa é para derreter tudo, sabia? É, foi meio na mesma época, assim. Inclusive, Abro Mão foi gravada no mesmo álbum, né? Isso, foi. No Ser Mais do Quinteira ali e tal. Mas ainda era bem o início do meu processo de composição, sabe? De me entender como compositor, de perceber que eu realmente sabia fazer aquilo e tal. Aí, com o tempo, vieram as outras, né? Que acompanham A Caso Não Saber como as mais ouvidas, né? Queima de novo, Yeshua, Se Ninguém Te Adorar, Eu Vou. E aí virou esse negócio todo que virou. Demorou para você cantar A Caso Não Saber amando Nossa Senhora mesmo? Mano, não me lembro, mas foi um processo. Foi um processo, sabe? Tipo, eu fui cantando... Todo mundo chorando, emocionado com Nossa Senhora nos eventos que você canta e você vivendo ainda um processo com ela. Total, total, total. As pessoas, elas não têm dimensão dos bastidores da vida de um missionário. Elas não têm dimensão. Nem sempre a gente canta e prega aquilo que a gente acredita. Nesse caso... Nem sempre. Muitas vezes a gente canta e prega aquilo que a gente sabe que é a verdade e que a gente tenta viver. Mas não necessariamente aquilo que a gente vive e não necessariamente um processo que está terminado em nós, sabe? E isso em muitas áreas da vida. E eu posso falar sobre missionários porque eu conheço muitos. E eu sei, sabe, de gente que prega sobre alegria com depressão, saca? Eu sei de gente que prega sobre família com a família desgraçada. Por quê? Porque tu está tentando viver, sabe? Então, os processos são muito grandes, assim, sabe? Enquanto eu estou ministrando, Deus está fazendo muito em mim, assim, muito em mim. Só que, assim, do dia que a música veio para a gravação da música, Nossa Senhora já fez muito em mim ali, nesse intervalo. Tanto que na gravação da música, caso não sabeis, eu faço aquela ministração que eu falo de que Maria não está morta. Aquela ministração é totalmente espontânea. Tem gente que acha também que ela foi escrita e eu, sei lá, uma poesia que eu estava gritando. Não. Foi totalmente espontânea. uma coisa que não foi combinada. Foi realmente um grito da minha alma naquele momento. E eu acho que é um grito justamente por isso, assim, porque, meu Deus, eu descobri, sabe? Era isso. Maria não está morta. Real. Tipo, era para você também aquilo ali. Não era só um anúncio para todo mundo. Era para você mesmo, né, ali, né? Sim, sim. Eu sinto que foi até como se fosse um... Como se eu estivesse lendo uma retratação. Entendi. Sabe? De tudo que eu já falei de Nossa Senhora e de todas as coisas que... De todas as pessoas que eu já influenciei para não serem marianas. Enfim, todas as coisas que eu pensei, eu precisava me retratar, sabe? Não é uma coisa que eu estava pensando na hora, mas hoje eu penso que, tipo assim, é como se eu fizesse realmente um desagravo do coração da Virgem Maria ali, sabe? Tipo, eu fizesse uma administração, eu nunca imaginei que ia virar o que virou. Porque, de novo, a cola de Deus era muito pequena, muito pequena. Aquele DVD foi super baixo orçamento. Tinha pouquíssimas pessoas. Foi, tipo, muito handmade, assim, sabe? Tipo, você ter noção, eu mesmo plastificava os CDs, assim, sabe? Naquela época. Era tudo muito pequeno. A gente nunca imaginou o que ia virar o que virou, assim, sabe? Nunca imaginou. Mas, realmente, é a potência da verdade, né, mano? É uma experiência real. Real. Eu sou uma pessoa que tem uma vivência muito real, assim, das coisas, assim, sabe? Tipo, eu não tenho uma história de ex-muita coisa. Eu sou um menino filho de carismático, mas que viveu tantos conflitos dentro da experiência religiosa mesmo, sabe? tanta coisa que é o que existe de mais comum, assim, na verdade. Porque eu escuto tantas pessoas se identificando com essas histórias que eu estou te contando aqui. É a história de muita gente, sabe? Nem todo católico que cresce numa família católica ama a Nossa Senhora. Ele precisa aprender a amar, sabe? E foi esse processo. Eu fui cantando e fui aprendendo a amar. Isso é tão bonito perceber que, assim, essas coisas e esse tipo de história que você conta aqui hoje, ele nos prova que o céu existe, cara. Sim. E de que lá, de que no céu, existe uma engrenagem que roda que a gente não imagina. Capaz de fazer um cara levantar cantando o refrão de uma música. É, pô. Sem ter uma intimidade com Nossa Senhora e fazer uma galera inteira, um povo inteiro amar e se consagrar na Nossa Senhora através de uma música que até mesmo você ali no início não estava acreditando, mas veio e você estava ali fazendo e, cara, isso é muito do céu, assim. É uma coisa muito forte. E é por isso que dentro do ministério, cara, não existe espaço para a vaidade. A vaidade é a coisa mais estúpida que um ministro de música, pregador, pode sentir. Porque não depende de nós. Tudo é do céu. Cara, não depende de nós. E a pessoa que acha que depende de si mesmo, ela está totalmente perdida. Totalmente perdida. Ela está totalmente cega a respeito das coisas, sabe? Porque Deus e Nossa Senhora, eles escolheram um cara que nem acreditava em Nossa Senhora para fazer a música mais cantada de Nossa Senhora dos últimos tempos. Padre Marcelo gravou essa música. Pô, pelo amor de Deus, cara, o que é isso? A minha experiência com o Padre Marcelo é muito interessante também. Porque a gente nunca teve muito contato. Muito contato. Teve a liberação da música, ele gravou, eu soube disso, fiquei muito feliz. Inclusive, se tornou aí o nome do álbum dele, Imaculada. E aí teve uma experiência bem na época que ele lançou A Casa Não Sabez, a versão dele, que ele foi para um... Ele foi fazer uma conferência que a Colo de Deus estava promovendo. ele foi ministrar, ele foi celebrar uma santa missa e cantar A Casa Não Sabez pela primeira vez e tudo mais. E estava naquela época, meu Deus, o Padre Marcelo cantou A Casa Não Sabez. As pessoas olhavam para mim e me perguntavam, mano, o que você sente com ele cantando a sua música? Eu falava, gente, não estou entendendo ainda. Não estou entendendo, não sei o que está acontecendo. Só que a gente nunca sabia, porque a missa do Padre Marcelo é uma coisa que você nunca sabe o que ele vai fazer, né? O que ele vai ministrar, o que ele vai cantar, o que ele vai falar. Você nunca sabe. Aí eu todo o tempo estava assim, lá assistindo para ver a hora que ele ia cantar A Casa Não Sabez. Aí teve um momento na missa dele que alguém da comunidade me chamou para fazer uma coisa debaixo do palco, juro para você. Era para fazer debaixo do palco pegar alguma coisa, algum instrumento, alguma coisa, eu nem me lembro. Na hora que eu estou debaixo do palco, ele começa a cantar. Eu não vi ele cantando a minha música. Que coisa, cara. só depois do CD mesmo. É, pô. Aí é como se eu percebesse do Espírito Santo mesmo, tipo assim, não é sobre você. Caramba. Não é sobre você. Não é sobre o quanto você é santo, não é sobre o quanto você é talentoso, não é sobre o quanto você é bom. Não é sobre o quanto você está em estado de graça. Isso desconstrói muita coisa na cabeça de muita gente, né? Tipo assim, ah, eu preciso estar em estado de graça para Deus me usar. Não, meu amigo. Deus usa pessoas péssimas para fazer coisas grandes. inclusive Deus, ele tem preferência de fazer grandes coisas em pessoas nada merecedoras. É verdade. Para manifestar que a glória é dele, mano. É ele que faz, sabe? Tipo, e isso é uma coisa que Deus, ele sempre fez muita questão de me ensinar. E eu acho que se em algum momento eu me perdi disso, ele sempre deu um jeito de me lembrar. Nossa. Sabe? Tipo, não é sobre mim. Não é sobre mim, sabe? E até hoje é a música que você canta no final do show, praticamente. Nas últimas. Nas últimas. É, tem que cantar. Que o pessoal espera. Sim, tem que cantar. Espera, não tem jeito. É uma música que furou a bolha, né? Assim, uma música... Porque assim, eu tenho músicas muito conhecidas, mas Acaso Não Sabês, acho que Acaso Não Sabês e Yeshua. Certo. São músicas que furaram a bolha, que vão para lugares que as pessoas nem sabem quem eu sou. Isso. Elas não têm ideia de que eu sou compositor. Elas nunca nem escutaram a minha voz, porque elas podem ter escutado essa música pela voz do Padre Marcelo ou pela voz de tantas outras pessoas. E aí, se torna uma coisa bizarra, assim. Acaso Não Sabês, torna uma coisa bizarra que a gente perdeu o controle. Então, só para situar o pessoal que está acompanhando a gente, daqui a pouco nós vamos falar uma lista, né, de algumas músicas que você conhece, que não tem ideia, que o Flávio Vitor que compôs e tal. Mas deixa eu aproveitar aqui e falar uma coisa para você que está aí. É uma oportunidade que você tem de aprender Bíblia. Olha que legal. É o Bíblia Play. Você pode ser aluno do Bíblia Play e, inclusive, tem uma promoção aí de 30% na assinatura. Então, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai ter a oportunidade de ter 30% de desconto. São mais de 700 aulas com o professor doutor João Cláudio Rufino. Ele é doutor em Bíblia. Você tem ideia do que é isso? É sensacional. 700 aulas sobre Bíblia. Vale muito a pena ser um aluno do Bíblia Play. Você vai aprender Bíblia com quem entende, quem é doutor em Bíblia, com uma linguagem acessível, próxima de nós. Então, realmente, você, quando assina, já tem acesso a todo o conteúdo, essas 700 aulas. E uma coisa muito interessante, você sempre, toda semana, todo mês, vai ter um conteúdo novo. Então, assine hoje o Bíblia Play, está aqui, fique à vontade e faça a sua assinatura. Outra coisa que eu quero indicar também para você é, olha esse site aí, Camiseta Sabatini. Pessoal, uma camiseta católica fala de Deus. Você veste e ali você tem a oportunidade de falar de Deus no que você está vestindo. Então, olha só quantas estampas que você tem a oportunidade de pedir aí na sua casa, no seu grupo de oração. Tem agora as camisetas da coleção agora da Quaresma na Semana Santa. Agora, se você vai fazer um evento, seja de qualquer lugar do Brasil, as Camisetas Sabatini, eles fazem projetos personalizados. Para Crisma, evento, acampamento, encontro, primeira comunhão, olha, vai ter um rebanhão aqui, vai ter um acampamento, você só fala como é. Sabe o que é diferente? É que você vai ter um contato com uma empresa que tem expertise católica, expertise católica. Então, bota um pexiz que é a primeira eucaristia. Não, eles já vão saber. Põe uma pomba do Espírito Santo porque é Crisma. Eles já vão saber. Então, facilite as coisas, preço maravilhoso, qualidade sensacional, projeto personalizado para grupo de oração, para evento, para encontro, para congresso, seja o que for, camisetas, Sabatini, aproveite aí essa oportunidade. e eu quero também agora dar uma dica. Gente, tem criança em casa. Criança gosta disso aqui. Infelizmente, a gente tem que controlar. Mas se ele tem um tempinho para olhar aí, ou a tela da televisão, que ele esteja fazendo uma coisa que preste. Se você tem criança em casa, olha, vou ser sincero, deixa eu falar logo direto na lata para você. Um casal católico que tem criança em casa e não tem assinatura do Arte Pedosa está perdendo um tempo gigantesco. eles estão lançando agora um filme em animação do Padre Pio, tem do Pequeno Francisco. Pessoal, o pessoal do Arte Pedosa trabalhou para a Disney, trabalhou para a Universal Filmes. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles são extremamente profissionais. Seus filhos vão assistir coisa católica de altíssimo nível, animação de altíssimo nível. O Padre Paulinho que você vê, o Padre Leozinho, o Dom Henrique, o que você vê aí na internet, o Padre Marlon Mouros em desenho, o Padre Christian Chancar, é o Arte Pedosa. Então, vai lá, assina hoje, tem 10% de desconto aqui nesse link que está na descrição e seus filhos vão assistir o que presta. Tá bom? Não vão ficar lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, desafio de não sei o quê, bota um chiclete na boca, não sei o quê, aquela... Não, não, não. Gente, vai assistir o que presta. Tem criança em casa, gosta de desenho animado, a criança, então, tá lá, Arte Pedosa. Vale muito a pena. Depois você vai ver, você vai se arrepender se você não baixar. Tá bom? Vale muito a pena. Vamos lá. Quais as músicas? Vamos lá. Caso não sabeis, Eu Abro Mão de Tudo, Yeshua, o que mais? Ah, mano, tem algumas, Jesus Meu Esposo, Jesus Meu Esposo, Queima de Novo, Queima de Novo, Se Ninguém Te Adorar, Eu Vou. Muita, cara, muita música, né, cara? É, muita coisa. Muita coisa, cara. Queima de Novo, você lembra como que ela nasceu assim, mais ou menos? Cara, lembro. Ela já não tem muita novela mexicana, não, né? Porque ela faz muito parte da... Cara, mas ela é muito bem composta, cara. É, mas também foi downloadzão, assim, tomando banho. Caramba. Tomando banho. Sassa aqui. Caramba, não é brinquedo, cara. Essa música é demais. Sassa aqui só queime a água do banho descendo. É. Como que foi? Vai lá. É, tomando banho, real. Sério mesmo? Real, na casa dos meus pais. Nossa, não dá. Nossa, nosso senhor é... Cara, vai lá, conta. É, tomando banho na casa dos meus pais e me veio, assim, Sassa aqui só queima, do jeito que ela é hoje, ela veio, assim. Aí eu não me lembro se depois eu escrevi ou se eu gravei, assim, e tudo mais. Só que eu tenho uma característica que eu gosto muito de esperar para mostrar as músicas para as outras pessoas, assim, sabe? Eu gosto de cantar sozinho e ficar um tempão, assim. Então é uma música que eu guardei por muito tempo, tanto que eu ainda morava na casa dos meus pais, né? Então ainda não tinha comunidade de vida, eu ainda, assim, fui antes de tudo, antes de, do reconhecimento da comunidade, mas guardei essa música por muito tempo. Cara, não dá. Ah, essa música é muito, muito top, cara. Mas ela foi do download total no mesmo dia? Não. No mesmo dia, tudo, do mesmo jeito. Do jeito que você escuta, do jeito, naquela estrutura, sem mexer em nada. Que tem música que a gente acaba mexendo em alguma coisa ou outra, assim. É, claro, claro. Mas ela é do jeito... Mas acontece isso mesmo, cara, é impressionante mesmo. É isso mesmo, cara. Download total. É impressionante. É, isso é lindo, cara. Muito boa. Teve alguma música que chegou a ser gravada em outro idioma? Não, né? Que você ficou sabendo, não. Nenhuma delas? Oficialmente, assim, não. Assim, a gente, a Colo de Deus já chegou a fazer umas versões, a gente já fez Yee Show em inglês e tal, algumas outras músicas, mas ainda não. Eu tenho um amigo que quer muito que eu faça as versões em espanhol, porque a galera ali da Bolívia e tudo mais é um povo muito fervoroso, né? Legal, legal. E aí quer muito trabalhar isso, assim, mas demanda tempo, né? E Yee Show foi na adoração ou não? A composição dela? Não, Yee Show é novela mexicana também. Caramba! É, Yee Show é novela mexicana. Dentro das minhas crises de fé, quando eu comecei a duvidar da existência de Deus, isso já convertido, já ministrando, já há um tempo e tudo mais, eu tive uma crise em relação a Deus. Para mim, rolava muito essa questão de, sim, eu acreditava em Deus, mas eu não sabia, só existe um Deus mesmo? E esse Deus, ele realmente é Jesus, é do jeito que me ensinaram e tudo mais, assim? Comecei a ter muita crise, comecei a ler muitos livros, lembro de ler o livro do Joseph Ratzinger, chama Deus Existe, é um livro falando sobre a existência de Deus mesmo, mas nada era muito satisfatório para mim, sabe? Aí cheguei lá no meu quarto, na casa dos meus pais, no meu quartinho, me ajoelhei, te chamam de Deus, mas antes eu fiz o meu deboche, Sim, claro. Porque eu sempre faço o meu deboche. Falei assim, é o seguinte, o que eu fiz também foi, peguei todas as bíblias da minha casa, família católica, né? E como meu pai também já foi para gringa, ele voltou com um monte de bíblia e outros idiomas e tal, peguei todas as bíblias, coloquei na minha cama, assim, falei assim, o seguinte, já li de tudo, já estudei tudo, não consigo chegar a nenhuma conclusão, faz alguma coisa. E aí fecha o olho e me vem o refrão primeiro, né? Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo, te chamam de Deus e de Senhor. E para mim é muita experiência, né? Ali no e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Porque até então eu tinha tido a ideia de um Deus que é amor, mas eu ainda não tinha tido a experiência de um Deus que eu posso chamar de meu amor, sabe? Então essa música marca esse momento, assim, que eu entendo que Deus, ele é de verdade Jesus, Yeshua, que ele tem um nome, sabe? Foi realmente uma descoberta, assim. Caraca, essa daí é forte pra caramba também, né? É, foi outra que também estourou a bolha, né? Que depois foi gravada pelos irmãos protestantes do Casa Worship, que são muito queridos, muito amigos. Então é uma música, há muito tempo a gente não via, né? Eu nem me lembro quando, a gente não via uma música católica sendo cantada nas igrejas protestantes. Porque o contrário é muito comum, a gente canta muitas músicas deles. Mano, demais, assim, vai numa igreja protestante e a gente pergunta, você sabe cantar Yeshua? Todo mundo virou um hino, foi uma coisa bizarra, tem milhões de visualizações no YouTube, a versão evangélica da música, é uma coisa bizarra. Estourou a bolha, assim, e por quê? Porque é o nome de Jesus, né, mano? Jesus é universal, todo mundo se identifica, assim, sabe? Então, isso é muito lindo. Que lindo. Quantos anos você passou na Coro de Deus? No total foram uns sete anos, mais ou menos. Sete anos, né? A sua saída de lá, foi uma saída até um tal, como tudo dele, né? Tem que ser muito intensa, uma novela mexicana. Mas não só a novela mexicana, mas talvez um pouco doído, Uma situação que você saiu um pouco marcado, e as coisas aconteceram de uma forma que marcou você e marcou o Brasil também, né? Porque ficou aquela coisa toda e tal, né? Claro, hoje já se tem um pensamento diferente, hoje a Coro de Deus tomou um rumo, o fundador, que foi ali personagem de muitas das coisas que saíram de dentro do seu coração ali em alguns momentos e tal. Hoje já não está mais na comunidade, hoje vocês se encontram nas missões, por exemplo, em Campina Grande estava a Pri pregando e você cantando, né? E eu olhando aquilo, disse, cara, está vendo? Nada como o tempo para remediar as coisas e tal, né? Mas o Flavinho, o Flávio Vitor de hoje, pai de família, de dois filhos, casado e tal, não sei o quê, hoje no tempo que está, a forma como você saiu e gravou aqueles stories um atrás do outro e tal, hoje você consideraria errado, chegaria a considerar ir pela mesma forma ou talvez você teria colocado isso para o Brasil de uma forma mais... Não tão intenso. Cara, eu não sei muito te responder essa pergunta porque eu sinceramente, muita gente vai discordar de mim, mas eu nem acho que foi tão intenso assim, porque eu não contei metade da história. Sim. Sabe? Eu omiti muita coisa para não ferir muita gente. Não, eu fiquei olhando os stories, disse, não, cara, não fala mais, não fala, e pá, e vinha outra. Eu disse, meu Deus, mas eu percebia que você estava fazendo um esforço de um autocontrole, assim, de um crivo, e de tentar selecionar as palavras, selecionar as colocações e tal. E mesmo assim feriu muita gente. E mesmo assim chegou a ser muito forte, não é? E eu olhava, disse, cara, e era um atrás do outro, e eram os preto e branco, né, que você pôde, meu Deus, esses stories... Dramático. Esse story preto e branco não vai parar mais. Esse story preto e branco não vai parar mais. De pontinho. E eu olhava, e ele corria, e ele fazia caminhada, e parava, e falava, e era caminhando e correndo e dizendo, eu disse, cara, tem uma pedra pra esse cara tropeçar, parar, para de parar, para. E ele ia, e eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas como que é? Você acha que, claro, não foi tão forte, claro, foi, mas não foi tão porque você segurou muita coisa ainda. Mas a repercussão foi muito forte. Então, mas o que rola? Quando eu saio da cola de Deus, eu saio de verdade com vontade de viver em paz. Certo. Com vontade de viver muito em paz. Só que eu não tive essa devolutiva da comunidade na época. O fundador estava na comunidade. Estava na comunidade. É assim, e isso que é uma coisa que é muito importante de deixar claro. É isso. O que vocês entendem por cola de Deus hoje, que vocês veem hoje, é totalmente diferente da minha experiência. Daquela realidade lá. Que a gente tinha lá o fundador, a gente tinha outras pessoas na liderança, era outra, outra. Esquece, esquece. Tudo que vocês veem hoje bonito e tudo mais, não era desse jeito, sabe? E não que tudo que eu vivi também foi ruim. Sim. Só que eu queria viver muito em paz, mano. Muito de boa. Só que as coisas foram começando a ficar difíceis e aí esse é o ponto que eu prefiro não falar para não expor outras pessoas. eu não tenho problema nenhum de falar. Porque assim, graças a Deus a minha ficha é muito limpa, mano. Sim, sim. Muito limpa. Pode pesquisar. Ninguém tem nada para falar de mim. Mas a gente não pode dizer o mesmo de alguns personagens dessa história. Sim, sim. Mas eu sempre, por respeito, por zelo à obra e tudo mais, eu sempre quis deixar de boa e tudo mais. Só que acontece que as pessoas me perguntavam muito, cara, muito. Por que você saiu? O que está acontecendo? E eu sempre ficava muito de boa, mas as pessoas ficavam perguntando, 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 perguntando. E aí aqueles stories foram justamente para dar para o público aquilo que eles queriam. Porque eu poderia muito fazer um vídeo que não combina com a minha personalidade. E tipo assim, gente, está tudo bem. Porque não estava tudo bem. Eu estava passando por um processo muito difícil. Não só pessoal, mas judicial também. Muitas coisas na questão prática das coisas estavam sendo resolvidas naquela época que estavam muito difíceis. então não tinha como eu fazer um vídeo fingindo que estava tudo bem. As pessoas iam perceber que era mentira. Entendeu? A gente era, naquela época, a gente era chamado para os eventos e a gente não podia se encontrar. Porque estava muito complicado naquela época. Então o público queria uma resposta e eu dei uma resposta dando para eles a minha versão do que aconteceu emitindo muitos fatos, principalmente falando de coisas pessoais. Eu não quis falar da vida pessoal de ninguém, de coisas pessoais da minha vida e da minha vivência, mas dando um panorama geral de como foi a minha experiência ali, sabe? Só que aquilo ali já foi muito um baque para muita gente, porque as pessoas não têm noção de como que funciona, funcionava, né? Na época, na comunidade, assim. Mas sabe do que que eu me arrependo? Eu me arrependo... Eu me arrependo primeiramente do meu uso da internet em geral. porque hoje, na minha maturidade, eu vejo que a internet é um lugar muito difícil, mano. Muito difícil. Eu poderia falar as mesmas coisas que eu falei, por exemplo, numa sala conversando com algumas pessoas. Tem outro impacto. Porque as frases, elas saem de contexto, as pessoas pegam partes e as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Elas acham coisas, elas criam coisas. Eu vejo que na internet também é um lugar que as pessoas, elas não estão dispostas a sentar e escutar. Elas sempre querem omitir uma opinião. E elas querem normalmente escutar uma coisa que seja de acordo com aquilo que elas já acreditam. Elas não querem terem esse contraponto. Então, hoje em dia, mano, se você me ver discutindo na internet, dá um tapa na minha cara. Porque é uma coisa que não tem... Não leva a lugar nenhum. Não gera frutos, entendeu? Não gera. E aqui eu não estou falando que a gente não pode falar sobre assuntos polêmicos, mas isso é diferente de entrar em briga. Isso. Briga na internet não leva a lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu entendi. E a outra coisa também que eu me arrependo em relação a isso é porque eu não tinha noção do que os membros da Cola de Deus estavam passando naquela época. Ah, tá. que eu fui saber tipo ano passado. Ano passado foi que eu dediquei o meu ano passado a encontrar muitas pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de pedir desculpas pessoalmente, escutar delas e me reconciliar. Que, de certa forma, você ama, você gosta, você tem um... Eu tenho um carinho muito especial por muita gente de lá, muita gente mesmo. E eu tive a oportunidade de escutar o que eles estavam passando. Eles estavam passando por horrores lá, sabe? Muitos problemas com a fundação, muitos problemas de organização interna da comunidade. Muitas crises. A minha saída mexeu muito com a comunidade internamente. E aí, pra eles, machucou muito eles esses stories. Porque eles já estavam passando por um tempo difícil. Aí eu fui lá e... Deu um soco. Coloquei o dedo na ferida. Eles sabem que tudo aquilo que eu falei é verdade. Só que eles não precisavam de uma exposição pública de tudo aquilo. Não naquele momento. E eu amo muito a Cola de Deus. Eu amo muito a comunidade. Eu amo muito a obra. Eu amo muito o carisma. E eu amo muito as pessoas. Em nenhum momento eu fiz aquilo pra machucar ninguém, pra atacar ninguém. Eu tava de verdade... Inclusive, eu falo assim naqueles stories. Eu falo assim, gente, eu tô falando isso aqui e é a última vez que eu quero falar. Eu vou falar pra vocês porque eu quero me livrar dessa história. Porque eu quero seguir minha vida. Mas as pessoas, inclusive isso acontece até hoje, muito menos. Mas as pessoas, elas não me deixavam seguir a minha vida. Eu queria gravar as minhas músicas, fazer as minhas missões, cuidar da minha família. Eu era recém-casado. Sabe? Tipo, eu queria viver a minha vida. Mas as pessoas não me deixavam. Não me deixavam. As pessoas também inventavam muitas histórias. Tem muita gente que acha que eu saí da comunidade porque eu engravidei a Larissa. Sendo que a gente foi ter filho um ano e meio depois de casado. Tem gente que acha que eu saí da cola de Deus por causa de dinheiro, por causa de direito autoral. Se vocês soubessem, meus amigos, a luta que até hoje é pra eu conseguir os meus direitos. Entendeu? E mesmo assim, se tiver, não é muita coisa. Direito autoral no Brasil... Hoje não é mais, mas na época que as músicas estavam bombadas. Ah, sim. É verdade. E eu não tive acesso a esse retorno. Hoje não. Hoje não seria tanto como naquela época. Não, não. Como naquela época. Mas as pessoas tinham uma noção, elas achavam que eu estava vivendo uma vida de luxo e que eu saí da comunidade de vida porque eu queria viver uma vida de gente rica. Entendeu? E assim, eu de verdade não tenho que provar nada pra ninguém. Mas me incomodava perceber de que a narrativa da história não estava na minha mão. Entendi. Então naquele momento eu senti uma vontade de tomar a narrativa e falar assim, ó, eu vou contar pela minha boca o que realmente aconteceu e que me levou a sair da comunidade. Só que a internet, né, mano? Só fez polêmica, só fez um monte de gente ter várias versões da história e não deu em nada, sabe? Então, eu acho que no final das contas eu faria, não sei como eu faria, mas eu faria diferente. É, eu faria um pouquinho diferente. Faria diferente. Cara, você canta muito. Obrigado. Você tem uma capacidade vocal assim fora do comum, além da unção. Você entra ali e toma conta de tudo e tal. Você chegou a parar nesse tempo em que o seu nome e a sua presença meio que chegou ao universo da música católica, mesmo ali no início da colo, a Casa do Sabês, a gravação de baixo financiamento e tal, de tentar melhorar técnica vocal, estudar, vem cá, fonodiólogo e tal, me escuta, diafragma, não sei o que, respiração, vibrato, melisma, como é que chama? Falsete, não sei o que. Você se preocupou com isso para chegar hoje ao nível que você está assim para cantar no show? Não, cara, não. Eu comecei a estudar canto ano passado. Caramba. Ano passado. É para a metade do fimzinho do ano. Aquecimento no canudinho? Cara, sou péssimo com essas coisas. Sou péssimo. Os fones ficam loucos comigo. Um abraço para o Diaco no Léo, da Dom do Léo. É muito chique, viu? O Léo, ele assopra o canudinho. Não, acho a coisa mais linda do mundo. É linda. O Valmir Alencar também. O Valmir Alencar, cheio dos last box, não sei o que aí, tudo mais. Eu faço aquecimento básico que aprendi com a galera, assim e tal. agora que eu estou com um professor... Não que significa que isso é o ideal, né? Você tem que melhorar no aquecimento vocal. Não, claro. Em relação a aquecimento vocal, isso eu sei fazer. Tipo de boa. Mas em técnica vocal é outra coisa. Isso. Saber onde encaixar a voz tecnicamente falando, sabe? E saber exatamente que eu estou fazendo uma voz desenhada, sabe? Por exemplo, um Bruno Faglione da vida do Rosa de Sarão. Sim, sim, sim. Ele é um cara estudado. Ele sabe o que está falando. A voz dele não é só Dom. Isso. Ela é lapidada pelo estudo, sabe? Tipo, você vê que ele abre a boca de um jeito diferente para sair o drive que funciona com a questão do rock e tal. Ele é um cara estudado. E ele realmente é. Ele é um cara muito aplicado na questão musical. Eu já não, assim. Muito por conta do meu background também, né? Eu era de comunidade, né, mano? Tipo assim, que estrutura, que comunidades em geral dão para a gente estudar? A minoria das comunidades tem isso, assim, sabe? É uma coisa que agora, agora também com recursos financeiros que eu consigo pagar um profissional legal que eu também não posso ter um professor de canto básico. Porque eu já canto há muitos anos. Já estou no nível avançado. Então precisa ser um professor bom. Professores bons são caros. Não faz no arroba, não, né? Não faz no arroba, né? Não faz no arroba. Nem quero. Eu tenho um pavor nesse negócio de arroba. Ah, você tem? De arroba. Por que você tem? Cara, eu só gosto de fazer no arroba quando eu sinto que realmente vai dar um retorno para a pessoa. Porque me dá a sensação que eu estou passando a perna da pessoa, tá ligado? Mas quando realmente eu sinto que está ajudando... O Hello agora, por exemplo. O Hello vai dar resultado. Resultado, exatamente. Seu público vai para lá. Exatamente. Você só vê os comentários. Nossa, não conhecia. Tá pronto. Então é uma parceria que está funcionando. Agora, tipo assim, a tia da tapioca quer me dar uma tapioca no arroba. Não, é melhor não me dar no arroba, não. Me dá no amor e na caridade, mas não me dá no arroba. Porque o meu público não vai comprar sua tapioca. Porque deve ter uma tapioca perto da casa deles, entendeu? Mas assim, é complicado esse negócio de arroba, tá? Que hoje em dia... É, isso aí é mesmo. É, hoje em dia está muito, né? Está demais, demais. Mas... Que a boca estão querendo pagar show também em arroba. Ah, não, 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 não. Vem fazer o show aqui no Juazeiro do Norte. Arroba. A gente faz um story seu. Agora, então, quer dizer que técnica vocal você está começando agora mesmo. Então, por exemplo, todo aquele crescimento, as músicas que você gravou e tudo na colo, não tinha um estudo de técnica vocal aplicado ali para você estar cantando como cantou em tantos e tantos... É, a minha técnica vocal de hoje é o conhecimento que eu tenho de, sei lá, isso que você falou, assim, falsete, melismo, vibrado, voz de peito, voz de cabeça, não sei o quê, tudo isso é a estrada de fazer muito e percebendo, entendendo a minha identidade musical e também o meu ouvido é muito bom. Eu sou muito bom de repetir coisas que eu escuto, assim, sabe? Então, eu sou muito fã, por exemplo, de R&B, que é um estilo que tem muito melisma. Então, assim, a Larissa morre de rir, assim, porque eu coloco uma música tipo aí e faz aí eu fico até tirar aquele melisma, sabe? Então, o meu ouvido é muito bom, então me ajuda muito nisso, assim, sabe? Só que, assim, existe um estudo do melisma. Isso eu nunca fiz. Eu sei fazer a técnica, mas eu nunca fiz, tipo assim, vamos pegar a escala pentatônica menor. Aí, tipo... Sim, sim, sim. Que isso é muito massa, né, cara? É muito massa, mas eu acho um pouco chato. Você acha? Difícil, né? Não sou muito estudioso. Não sou. Não vou fingir aqui pra você. Não sou. Mas tem que ser, né? Tem que ser pra melhorar a vida. Tá fazendo agora. Tô fazendo, tô fazendo. E tá sendo bem legal. Tá sendo uma experiência de explorar outro ambiente, outro lugar, assim, sabe? E eu quero sempre aprimorar, né? O meu próximo projeto que era estar cantando melhor do que o último. E é essa a ideia. Que legal, cara. Muito bom. Como que foi o seu processo, cara? Pra casar. Primeiro, se descobrir que a vocação era casar, né? Se preparar pra isso. Como que você foi construindo na sua identidade essa questão da vocação ao matrimônio, né? Sim. Mano, acho que deu pra você perceber na minha história que isso nunca foi um desejo. Isso nunca foi um sonho. Nunca foi a criança que sonhava em ser pai, sonhava em ser esposo, sonhava com essa ideia de vida. Nunca foi uma realidade. Eu comecei a considerar isso depois do meu encontro com Jesus. Quando você começa também a pensar, tipo, não só em meu encontro com Jesus, mas também a idade, né? Assim, no sentido, assim, vai chegar nos seus 18 e você começa, tipo assim, mano, como vai ser a minha vida? Qual o caminho, né? E o jovem católico, ele tem esse negócio da vocação, né? Ai, qual é a minha vocação? É uma pergunta que eu recebo muito. Ai, eu vou ser padre, eu vou ser celibatário, eu vou ser leigo consagrado, e isso é uma coisa que as pessoas falavam muito ao meu redor. Sendo bem sincero, isso nunca foi uma questão que tomou muito a minha cabeça, não. Nunca fiquei muito perturbado com isso. Tipo assim, ai, qual é a minha vocação? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser padre? O meu foco sempre foi Jesus e a missão. Então, eu tava muito aplicado na minha vida espiritual, e tava muito aplicado nas missões. Eu tava viajando muito, eu tava pregando muito, cantando muito, e eu sempre fui muito envolvido com o ministério de missões mesmo, sabe? Então, tipo, eu já fiz muito trabalho com escola, fiz muito trabalho com paróquia, fiz muito trabalho com, é tipo, cadeia, trabalho nas casas, rezar nas casas, rezar pelos outros na rua, rezar no aeroporto, dar carta pras pessoas, do amor de Deus, a minha experiência de evangelização, ela vai para além da música, sabe? E eu tava muito focado nisso, e eu sempre fui muito apaixonado por isso, assim, sabe? E foi no meio desse caminho que eu fui me percebendo, assim, sabe? Me percebendo, percebendo aquilo que fazia sentido pra mim, assim. No início, bem no início, eu achei que eu ia ser celibatário, nos meus primeiros anos da cola de Deus ali, eu achei que eu ia ser celibatário, por conta do meu amor por Jesus, assim, eu falava assim, cara, eu amo tanto Jesus que eu não consigo me imaginar dividindo o meu coração com outra pessoa, não conseguia me visualizar num lugar de intensidade, num amor a Deus, que se não fosse essa realidade, sabe? Mas aí eu conheci a Larissa, né, mano? E a Larissa foi paixão à primeira vista, assim, foi uma coisa bizarra, a gente se conheceu no norte do Paraná, numa cidade chamada Apucarana, e foi muito louco, porque eu não tava, ela tava numa missão, era um raléu de Apucarana, Apucarana ou Arapongas? Arapongas. Ela tava no raléu de Arapongas e ela tava lá pregando em uma das tendas do raléu de Arapongas, e eu não tava no raléu de Arapongas, eu tava numa cidade próxima, acho que chama Nova Fátima. E o combinado, eu fazia parte da comunidade de vida na época, e a Larissa tinha ouvido falar da colo de Deus, e tinha ido lá pregar e aproveitar pra conhecer um pouco da galera da comunidade. Esse é o cenário. Eu estava saindo de Nova Fátima, indo encontrar o resto do pessoal em Arapongas, pra gente ir embora da missão, de acabar da missão. Larissa estava se despedindo do pessoal de Arapongas pra ir embora, ela morava na Baixada Santista, São Vicente. A gente fez isso aqui, a gente indo embora, ela indo embora, eu chegando, o Hugo, fundador da comunidade, pega no braço da Larissa e fala assim, calma, que tem uma pessoa que eu preciso te apresentar. E a gente se conhece. E eu fico perdidamente apaixonado, mano. Cara. Negócio assim, bizarro. Fui falando da Larissa de Arapongas até Curitiba. Como ela é linda, como ela é santa, como ela é especial, como ela é pregadora, como ela é missionária, como não sei o que, assim. E é muito doido, porque a primeira visão que eu tive da Larissa foi uma visão de admiração, porque a Larissa tem muito mais experiência, em anos, ela tem muito mais experiência missionária do que eu. Quando a gente se conheceu, a Larissa já tinha, ela já tinha pregado muito, já tinha sido, ela foi coordenadora do MUR São Paulo, né? Foi coordenadora estadual do Ministério Universidades Renovadas. Já tinha pregado, ela fala espanhol muito bem, ela já tinha pregado fora do país, em alguns países da Latinoamérica, já tinha viajado pra fora, pra ser missionária. E eu tava no início da minha vida missionária, eu tava começando a minha vida na comunidade, no meu primeiro ano de comunidade de vida. Então, quando eu a conheço, eu tive um olhar de admiração por ela, assim, muito grande, sabe? Aí a gente começou a conversar, e aí esse fogo da paixão, ele virou mais uma amizade, eu comecei a ficar muito amigo dela, e a gente começou a se conectar muito nas nossas ideias, assim. E aí, tipo assim, não tinha pra onde fugir, assim, ia ser paixão na certa, assim, sabe? E aí, quando eu a conheci, eu percebi, cara, eu me imagino construindo uma família com essa mulher. Olha, que da hora. Então, antes de ser uma coisa, tipo assim, buscar um casamento, eu encontrei uma pessoa. Sim. E aí, encontrando essa pessoa, eu me imaginei configurando a minha vida com ela, assim, dentro da realidade do casamento, assim, sabe? E tamo aí até hoje. E os filhos, como que foi pra você a experiência de ser pai? Cara, é avassalador, né? É muito intenso, assim. É, eu acompanhei o nascimento do primeiro, via lá nos seus stories, os caras, falavam, meu pai, que da hora, que coisa linda, né, cara? Eu via, e você fotografava tudo, e fotografava sapato, e fotografava boi, né? E fotografava ele de roupinha, todo bonitinho lá, eu disse, cara, que da hora, isso é muito bom. Não, e o primeiro filho tem esse encantamento, assim, essa coisa, tipo, tudo é muito lindo, tudo é muito encantado, né? Muito doido, assim. É, eu comecei a sonhar muito com a paternidade, depois da Larissa, assim, comecei a sonhar em ser pai, comecei a sonhar em viver esse sonho, confesso pra você, que não me prepararam pra paternidade. Acho que ninguém, né? eu não tinha muita noção do que eu tava querendo, do que eu tava arrumando, não, né? Mas, assim, eles são o amor da minha vida, assim, os meus filhos, assim, mas também é definitivamente a parte mais difícil da minha vida também, assim, ser pai exige muito de mim, eu busco ser um pai muito presente, né? Um pai muito presente, não só presente de presença mesmo, mas de ser muito atuante em todas as demandas das crianças e tudo mais, assim, e é avassalador. A gente demorou um ano e meio pra engravidar, né? A gente queria engravidar na lua de mel, assim, mas, na noite de núpcias, mas a gente demorou um ano e meio pra engravidar e a gente já tava, assim, na ansiedade, assim, então, quando ele veio, foi um grande presente, uma grande alegria, né? E foi muito, muito especial. E aí, logo, a gente engravidou do Caetano, né? Eles têm 11 meses de diferença. A galera acha que a gente furou o resguardo, mas eu juro que não. Eu respeitei a mulher. Agora, o processo de gravidez do primeiro filho, ele foi praticamente contemporâneo há um tempo que você tava começando ainda a buscar o seu caminho sozinho, não é? Muito. E, total, insegurança, Foi na pandemia. É, eu lembro, isso mesmo, foi na pandemia. Então, tipo assim, não tô na comunidade, meu trabalho é música, a minha missão é essa, que eu tô começando a, tipo assim, achar o meu espaço como Flávio, porque até então tinha ali a comunidade que ajudava e tal, né? E tudo. E ela tá grávida e meu filho vai nascer. Cara, como que foi isso? Como que foi vivenciar tudo isso? Foi difícil? Foi complicado? Como que foi? Cara, tiveram, foram, foi intenso assim, sabe? A galera chegou junto pra ajudar o pessoal que seguia você? Ou você tinha um caminho ali? Não, isso aqui eu consigo fazer, eu tenho certeza que eu consigo sustentar colégio, quando nascer e tal, não sei o quê? Ou você teve que dar um jeito a isso aí nessa época? Mano, eu acho que eu não tinha muita dimensão do que tava acontecendo assim, sabe? É muito engraçado, porque tanto a questão casamento quanto a questão paternidade, as duas coisas eram coisas que eu tinha certeza que eu queria e de que eu não ia adiar, independente do que acontecesse, independente da nossa configuração. Então, quando a gente sai da comunidade, por exemplo, a gente sai da comunidade em janeiro de 2019, meu casamento foi em maio de 2019, dia 13 de maio, e o nosso casamento já tava marcado, e tudo mais, com data marcada, né? Todo mundo falava assim, você acabou de sair da comunidade, ver como você vai trabalhar, o que você vai fazer, se recupera, adia o casamento e tudo mais. Eu sempre tive certeza, independente do que acontecer, eu vou casar com essa mulher e a gente vai casar no dia 13 de maio. É uma coisa que eu nunca pensei em adiar, sabe? E gravidez também, era uma coisa tipo assim, independente do que acontecesse, se a gente tava no meio de uma pandemia, se a gente estivesse com qualquer perrengue financeiro, a gente vai, sabe? Tipo, eu acho que era um misto de confiança em Deus com um pouco de falta de noção. Sabe? Então, assim, eu fui pra cima, mano. Fui pra cima, assim. A questão de grana era uma coisa que me pegava um pouco, mas não por conta dos filhos, assim, mas me pegava um pouco, me gerava um pouco de ansiedade, assim, tipo, como que eu ia sustentar a minha casa, como que eu ia pagar os aluguéis, que, assim, o início do meu casamento, ele marca também o início da minha vida adulta, na minha perspectiva. Verdade. É, pô, porque antes eu era comunidade de vida, eu entrei na comunidade de vida fazendo 18. É. Né? Então, assim, você tem noção, eu nunca tive uma carteira de trabalho, sabe? Tipo, a única coisa que eu sempre fiz da minha vida foi... Pagar aluguel, fazer feira, pagar energia, pagar luz, era a primeira vez. Exatamente, assim, quando eu saio da comunidade, eu começo ali, e eu me caso, eu começo a ter aluguel, eu começo a ter, tipo, e aí, vamos ter convênio ou não? O que que dá pra pagar? O que que não dá? Qual é o preço das coisas? Eu não sabia. Porque na comunidade de vida, você acorda, tem pão. Quanto que tá o pão? Você não sabe. Entendeu? Agora eu sei. Quanto que é o que não tinha ruim? Mais ou menos, que eu sou meio assim, não sei, não penso as coisas. Mas tipo assim, as coisas tem preço, as coisas custam, e quanto que custa o trabalho? Quanto você precisa trabalhar pra você conseguir ter o que você tem? Sabe essas noções meio básicas, que eu acho que um adolescente, jovem, precisa começar a ter? Eu não tive. Eu tive uma pancada. Eu saí da comunidade de vida com um casamento marcado e oi, uma casa pra você imobiliar. Porque eu casei, eu não tinha colchão, eu não tinha mesa, eu não tinha sofá. Entendeu? Porque eu falei, eu vou casar de qualquer jeito. A galera me achava maluca. A nossa casa, mano, tinha de aluguel, a gente mora de aluguel até hoje, mas a nossa primeira casa, nosso primeiro apartamento lá em Curitiba, fazia eco, porque eu não tinha móveis. A gente não tinha guarda-roupa, a gente guardava as nossas coisas em caixas, assim, sabe? Então, foi uma emoção. Nessa época, a ansiedade pegou, assim, eu voltei pra terapia, nessa época, comecei a ter crise de ansiedade mesmo, assim, porque essa coisa de dinheiro é uma coisa que me pega num lugar de construção de vida também. Sim. Porque a minha família vem de uma realidade muito pobre. Então, é muito medo, assim, sabe? De passar necessidade, assim, mas nunca passamos. Passamos apertado, perrengue, sabe? Tipo, na pandemia também foi uma coisa assim que até hoje, assim, eu não sei como que a gente conseguiu. Como todo mundo passou, né, cara? É, não sei como que a gente conseguiu sobreviver, porque a gente vive de evento, né, mano? Então, aí os eventos pararam, foi uma coisa muito, muito desafiadora, mas a gente sempre tendo criatividade, a gente sempre empreendeu, assim, e aí a gente conseguiu, mano, e os filhos vêm aí, na verdade, filho vem coroar, filho é uma bênção, né? Ele te dá um senso de sentido, de propósito, de viver para além de você mesmo, sabe? Tipo assim, eu trabalho, eu corro atrás das coisas por conta da minha família, dos meus filhos, e não só pra me satisfazer, só pra poder pagar a minha Netflix, entendeu? Tipo, é mais do que eu, assim, então é especial. Muito bom. Olha, quase duas horas de conversa, cara, pô, passa rápido, né? Passa rápido demais. Muito rápido. Vou te falar uma coisa pra você, você sabe que nós estamos aqui no Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro, e são mais de 50 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, então aqui você vai ter teologia, pedagogia, assistência social, você vai ter odontologia, medicina veterinária, e tanto fonoaudiologia, tantos cursos, todos baseados em princípios, que não fogem dos princípios católicos. São cursos, como é que eu posso dizer, que foram realmente criados para te dar uma excelência acadêmica, mas sem ferir nenhum princípio católico. Olha que maravilha. é a faculdade dos sonhos, né? Então, faz a tua matrícula hoje, escolhe, tem curso EAD, tem curso presencial, tem vários cursos de pós-graduação, tem curso também de especialização, fique à vontade, seja um aluno aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, tá bom? Vai lá, você vai no site, vai escolher o seu curso e fazer a matrícula hoje. Outra coisa importante é convidar você, vou convidar o Flavinho lá, para conhecer São Miguel Arcanjo, onde está sendo construída a maior estátua católica do mundo, em honra a São Miguel Arcanjo. 70 metros, você já foi no Rio, 70 metros dá mais ou menos um Cristo sobre o outro de altura. Que isso, cara? É, muito grande. Seu prédio, você mora em prédio hoje ou em casa? Quantos andares? São 20 andares. Pronto, então é um prédio de 24 andares, o São Miguel que vai ter lá. Que isso! É alto, é alto, é muito alto, né? Você precisa ver lá, já está pronto. Meu Deus! Está aí as imagens, você pode ser um devoto de São Miguel, ajudando esse projeto maravilhoso e realmente tendo a oportunidade de ter um pouco de você nesse projeto. O telefone está na tela, diga, eu quero ser devoto, quero ajudar na Gruta do Arcanjo e você vai ter aí a oportunidade de ser um pouco, ter um pouco de você nesse projeto espetacular. Vou me dar você, todo dia 29 tem um dia votivo lá. Aí sempre vai um padre ou um cantor que participa da missa e depois conduz uma adoração e tal. Que legal, mano. Vou chamar você lá, para você conhecer lá. Eu vou, vou com alegria. Você vai... Chamar você não, a família, levar todo mundo, né? Leva todo mundo para conhecer lá e tudo. Conhecer o nosso colégio Santa Terezinha lá, a coisa mais linda do mundo. Você vai amar. São Miguel é um lugar belíssimo. Conheça o São Miguel Arcanjo, viu? Eu fico feliz que eu estou lá na igreja, chega, Guto, eu vim pelo Santo Flor aqui, cara, que cidade linda, que lugar maravilhoso. e é realmente, é um lugar que chama, chama muito a atenção. Cara, para a gente ir se encaminhando, você pode considerar que, sei lá, um ano e meio, dois anos, talvez você conseguiu um pouco mais, com um pouco mais de força, um posicionamento do Flávio na música católica. Sim. E eu sinto que aconteceu, tipo assim, a vibe. Eu vi você em Campina Grande, eu fiquei assustado, porque o público, eu disse, cara, esse público aqui, e o Flávio vai entrar aí, eu não sei não, cara, porque, não sei se você pensou algo parecido, porque era um... Porque era um pessoal... Eu tremi na base. Porque era um pessoal, já de uma certa maturidade, tudo, não era muito da sua faixa etária de público, muito diferente do que eu costumo encontrar. Muito diferente, grande, porque tinha uma multidão e tal, lá na Paraíba. Eu disse, cara, ele vai começar a cantar, e depois de Exuá, a galera vai... Porque, não sei se você... Mas a galera conhecia as suas músicas, cantava as suas músicas. Eu disse, cara, Flavinho, aconteceu, naquela hora eu disse, cara, ele aconteceu, graças a Deus, ele merece e tudo. Claro, ali não é um... Como é que eu posso dizer? Um termômetro geral de tudo, mas foi o sentimento que eu tive. Tipo assim, a igreja abraçou o Flávio Vitor, ele, a missão dele, aquilo que é, a essência dele e tal, e o público está junto ali, e cantando e tal, e você puxava uma, puxava a outra, e a galera ia atrás e ficou até o final do show e da adoração. Você sente que é esse tempo mesmo, que você está farejando, parece que agora, tipo assim, os shows, não só, sempre aconteceram os eventos, mas agora eles estão mais maduros e tal, após a chegada da GBA, criou uma certa casca, uma certa maturidade para as coisas, é um sentimento também seu agora? Sinto demais, eu estou vivendo um tempo muito especial nesse sentido, ele parte de muitas premissas, tem a ver com a minha maturidade mesmo, eu parei de querer construir também uma vida, fugindo do que Deus quer de mim, porque, por conta da minha saída da comunidade, eu fiquei traumatizado com tudo aquilo que me lembrava, aquela época, e eu parei com essa besteira, porque no fim das contas, Deus quer isso de mim, Deus quer que eu cante músicas de adoração, que leva as pessoas a rezar, e eu fugia muito disso, então quando eu tomei posse disso, eu falei assim, cara, é isso que Deus quer de mim, eu vou parar de fugir, assim, as coisas começaram a fluir muito, sabe? Eu sou muito grato também à GBA, que é a minha gravadora, né? Eles acreditaram muito em mim, eles investem muito em mim, investem tempo, investem esforços mesmo para fazer acontecer, e aí, ano passado, a gente lançou o meu primeiro projeto solo, audiovisual, ao vivo, que é uma coisa que precisava, assim, sabe? Eu precisava de um projeto que me apresentasse, sabe? No sentido assim, o que você pode esperar do Flávio no palco? Qual é a experiência que as pessoas podem ter comigo nos shows, assim, sabe? Que é o que já estava acontecendo, mas as pessoas não sabiam como que é, como que eu era, como que eu me porto, como que eu me visto, como que eu rezo, como que eu estou rezando agora, como que, qual é a minha abordagem agora, assim, sabe? E aí, depois desse DVD, o Fogo Não Se Apagou, né? Que é muito sugestivo também, é um nome que fala sobre essa minha volta, assim, cara, aí eu tenho sentido esse novo ar, assim, sabe? Está sendo muito, muito especial, sou muito grato ao senhor por isso, assim. E tem saído bastante, graças a Deus. Não para em casa, graças a Deus, tenho viajado bastante, e ido para lugares muito diferentes, né? Oportunidade de poder cantar num, num summer beats da vida, que eu nunca tinha cantado, cantar no, hallelujahs, né? Eu cantei em quatro hallelujahs, ano passado, incluindo o de Fortaleza, que é para aquela multidão, daí esse encontro também de Campina Grande, o Crescer também foi muito especial, que é ir para lugares mesmo novos para mim, me apresentar para novas pessoas, assim, sabe? Isso foi muito especial, isso é uma, é um sinal, né? De que Deus ainda conta comigo, enquanto Ele quiser eu estou aqui. Como que é na sua casa? A Larissa, ela trabalha, tem alguma coisa que ela faz em casa, ou ela fica ali com os meninos, enquanto você vai para a labuta, assim, externa, e ela fica na labuta interna, né? Sim, ela é mais dedicada às crianças, ela tem projetos de evangelização, que aí ela não toma como trabalho, como eu. Certo. Ela tem um trabalho de mulheres, muito legal, que se chama Madalenas. Que legal, cara. Que é um projeto, assim, que a base dele é na nossa casa mesmo, ela leva as mulheres lá para casa, para rezar, para cuidar delas, para evangelizar, mas ela também tem vários projetos, conferências e coisas assim com mulheres, ela é muito boa com as mulheres, assim, sabe? E ela está, eu ia até dar um spoiler aqui, mas ela está com uns projetos bem legais, assim, para esse ano também, mas ela está mais dedicada às crianças, à casa e tudo mais. Porque ela, com a personalidade de liderança, de missionária e tudo, não tem jeito dela ficar ali, em casa, deve inventar tanta coisa, né? Exatamente. Então, tu é que está vendo novidade aí, que depois nós vamos contar. Ela é muito comunicadora, ela é muito boa comunicando, sabe? Assim, ela tem uma linguagem que deixa as coisas muito simples e fáceis de entender, e ela tem uma unção muito especial, assim, sabe? O jeito muito dela de ministrar, principalmente ao coração das mulheres, assim, sabe? Eu estou ansioso, assim, para aquilo que Deus tem para a vida dela, assim, para o despontar dela, assim, a Larissa tem muito o que mostrar, muito o que mostrar. Mas ela é muito vivida na missão, né? Só que agora, com as crianças e tudo mais, ela deu uma focada ali nos filhos, eu acho que isso é natural nos primeiros anos e tal. E agora ela está aí, voltando como uma fênix. E para você, o que é que tem preparado aí para esse ano? Pretende gravar coisas novas? Você ainda tem a experiência de compor até hoje? Chegam coisas novas sem parar? Como é que é? Sim, eu componho muito, assim, eu faço muita música. É o meu jeito de rezar, né, mano? As minhas orações, nem sempre, mas as minhas orações acabam se tornando músicas, assim. E aí, no meio de tanta coisa, a gente escolhe algumas coisas que fazem sentido para serem gravadas e ser uma trilha sonora da vida de outras pessoas, assim, né? Sim, sim. Atualmente, né, a gente está aí no início de 2024, né, para quem está assistindo a gente. Mais precisamente em março. Em março, é. Você que está assistindo há 15 anos atrás, nós estamos... Eu estou em um processo de lançamento, né? Eu gravei um projeto novo que se chama Novo de Novo, que eu peguei algumas músicas minhas que já foram lançadas e eu chamei pessoas queridas, artistas, cristãos, que eu admiro e que bebo do Ministério deles para fazer uma releitura dessas músicas que já foram gravadas, sabe? Daí eu já lancei Batendo na Porta, que é uma música animadona com o Ramon Rafael. Essa é muito boa, viu? Gravou com eles dois? Gravei com eles dois. Assiste, ficou muito legal. E eles representam aí a nova geração, né? Os meninos são muito bons. Daí a gente gravou Queima de Novo com o Tony Allison. Que já tinha gravado. Isso, o Tony já gravou Queima de Novo. E aí foi uma... Cara, tá assim. Queima de Novo, tá. Eu recebi o áudio dela gravada essa semana. Tá assim... Insana. Muito boa. Tá bizarra. Tá muito cheia de Deus. E o Tony é muito... Ele é dos meus, do fogo, assim. É, muita autoridade. Eu admiro muito o Tony. No ministério dele. Aí a gente gravou Mãe Presente com a irmã Ana Paula. Legal. Representando também a questão mariana e representando também os religiosos e tal. Foi muito legal. Muito legal ver uma freira pentecostal. É muito massa. É, canta muito. E aí a gente gravou Egito com a Juliane Souza, que ela é uma cantora gospel, protestante. Ah, é? Foi ela que gravou Yeshua. Ela que levou Yeshua pro meio protestante, sabe? Sim. E aí ela cantando Egito, assim, a gente cantando junto, ficou a coisa mais linda do mundo, assim. Celebrando esse meu lado, eu gosto muito de me comunicar com todo mundo, sabe? Sim, claro. E mesmo tendo um posicionamento muito mariano, quem tem abertura pra escutar e pra dialogar, é muito legal a troca, sabe? E a Juliane e o Léo, eles são casados, assim, eles são tão generosos, é tão gostoso, assim, sabe? Nas nossas diferenças, a gente conseguiu ter uma amizade tão legal. Os bastidores foram ainda mais gostosos do que a própria gravação. A gravação foi o transbordado dos bastidores. A gente testemunhando, sabe? As coisas de Deus na nossa vida. Aí eu tô nesse processo de lançamento do Novo de Novo, assim. E se Deus quiser, a gente grava um projeto novo ainda esse ano também. Caramba, que legal. Aí com músicas inéditas, né? Porque o Fogo Não Se Apagou, tem três, quatro músicas inéditas e o resto são regravações. Aí o próximo projeto são de músicas só inéditas. Não me peçam mais regravação. É. Brincadeira. E daqui a um tempo vai ter esse menino cantando, né, cara? Daqui a pouco eles... Pois é. E ele já demonstrou ele. Mas aí ele já tem que dar. Vai fazer três. Ah, então já tá começando a demonstrar o que gosta, assim, de cantar e tudo, né? De bater nas coisas, de pegar o microfone e ficar brincando, né, e tal. Aquela coisa toda. O Israel demonstra muita musicalidade, o mais velho. Ah, é, cara? Ele demonstra muita musicalidade. Ele é muito afinadinho, tanto afinadinho quanto com ritmo e muito interessado com as coisas de música, sabe? Tipo, eu coloco alguma coisa na televisão, assim, de alguém tocando e tal, ele fica assim, vidreado, assim, sabe? Então vamos ver. O Caetano ainda é mais novinho, né? Ah, é, claro. Aí tá cedo pra gente descobrir, mas o Israel mostra muito interesse pela musicalidade, assim. Vamos ver qual é. Zero pressão. Se eles não quiserem, tá tudo bem. Mas esse é legal, né? Ah, sim. Cara, quero muito agradecer a sua generosidade de ter vindo até aqui pra gente bater esse papo, né? Quero dizer que eu tô muito grato mesmo com essa conversa. Foi muito bom. Quero convidar você aí a colocar nos comentários o que é que você achou. Quero dizer que esse papo aqui tá no YouTube. Agora, se você pegou a pena metade, a partir de amanhã, Spotify, Diz, Apple Music, Google Podcast, os cortes, Instagram, TikTok, Kawaii, em todos os lugares você encontra um pouco do Santo Flow a partir de amanhã. E quero muito, cara, agradecer muito você ter vindo aqui no Santo Flow. Tô feliz pra caramba. Foi uma conversa muito boa mesmo. Obrigado, mano. Feliz de estar aqui também. Que a gente possa se encontrar mais vezes, fazer mais barulho pra Jesus aí. Tô feliz, cara. Quero dizer que suas músicas já me fizeram rezar muito, já me fizeram muito bem. Numa etapa da minha vida sustentou ali muito a minha espiritualidade, Queima de Novo, Exuá, Acaso Não Sabês, e tudo, né? Inclusive, na época, eu levei a Maiara e o Hugo pra Juazeiro do Norte pela primeira vez, só o violão e eles, né? Que legal. Eles cantaram dentro de uma boate mundana. Cara, isso é muito, cara, isso é muito forte, cara, isso é muito forte. Numa boate mundana, e nós tínhamos acabado de cantar, ou era Queima de Novo, ou Acaso Não Sabês. Acaso Não Sabês, e era uma boate muito conhecida na região e tudo. E da hora, terminou de cantar Acaso Não Sabês, a Maiara desceu pro chão, pôs a mão no chão, na administração da música, ela disse, olha, a partir de hoje, vou consagrar esse lugar à Nossa Senhora, e nunca mais haverá uma festa do mundo aqui nesse lugar. Eu disse, pronto, ficou doida. A boate da cidade? A boate da cidade? Ela disse, em nome da autoridade e tal, não sei o que, e todo mundo, Acaso Não Sabês e tal. Cara, aquele foi o último evento que houve, aquela casa foi vendida e transformada em outro lugar. Falhou a casa. Nunca mais houve um evento, é sério, não houve, não houve o evento, acabou. O último evento que aconteceu naquele lugar foi o show da Colo de Deus. Glória a Deus, cara. Acabou, a casa foi vendida e se transformou no centro de fisioterapia. Ai, que maravilha. Cara, eu lembro disso assim, na hora eu disse, cara, que bola fora. Ela sabe disso, você já contou pra ela? Que bola fora. Cara, eu não sei se ela sabe. Eu vou fazer questão de contar pra ela. Eu disse, cara, que bola fora da manhã, meu Deus do céu. Tanto é que o Hugo ficou assim, tocando e olhando pra ela. E ela, cara, num fervor ali, quando ela pôs a mão no chão, a partir de hoje, nunca mais terá uma festa do mundo aqui. Eu disse, mas como? Vai ter, daqui a pouco vai ter, a casa de evento da cidade. Cara, nunca mais houve um evento naquele lugar. A casa foi vendida, ia ser demolida, até que não foi demolida e foi alugada para um centro de fisioterapia. Caraca. É, eu lembro disso como hoje, cara. E, nossa, e ali a gente estava passando todo um processo de fechar a comunidade, então a gente cantava muito. Volte a sonhar, cantava muito, eu abro mão de tudo. Caraca, ali, antes da internet conhecer essas músicas, eu já conhecia, não sei como foi, chegou até mim e tudo. Eu acho que... tirado para o WhatsApp. WhatsApp, aquelas coisas todas e tal. Então, muito obrigado mesmo, um abraço para a Larissa. Obrigado, irmão. Me lembro o nome dos dois filhos. Israel e Caetano. Israel e Caetano. Estou muito feliz. Contem com o Santo Flow, contem conosco, na nossa pequenez. Quero agradecer ao Cadu, que está aqui hoje. Olha aí. Cadu é nome de produtor, não é, cara? É nome de cara, é nome de cara de filmagem mesmo. É responsa demais. Cadu. Cadu é nome do cara... Irmão, muito obrigado, de coração. Obrigado, irmão. Um abraço aí para a galera da GBA. Está faltando o Davidson Silva aqui. A Ana já veio, a Gabriela de Sá já veio, mas está faltando o Davidson. Quem mais da GBA? Ramon e Rafael já vieram, né? Vieram, mas foi muito curto. Eu falei com eles, está aqui o WhatsApp. Talvez a gente grave esses dias com eles. Mano, e eles eram, eles estão muito diferentes, né? Eu vi o vídeo. Meu Deus, eles estão meninos. Eles estão malhando agora, né? Estão. Ó, falou agora. Ele disse, mano, sumiu a conversa, porque é de 24 horas, né? A conversa de não sei o quê. Ah, agora pronto. Vou falar para ele aqui para ver se eles gravam amanhã. Jack Trevisão. Ah, Jack, é verdade. É da GBA também. poparaco. Poxa, cantei muito já. Maravilhosa. Ah, ela é da GBA também? É. Vamos ver. Vamos fazer aí um... Você tem que chamar, sabe o que tem que chamar? O Felipe Simão, o Felipe e o Simão. O André Simão. Isso. O André Simão. Chama eles dois para falar de música católica, de dar história. Verdade, verdade, verdade. Eles têm muito o que acrescentar. Eu conheci o André Simão, cara, na Expo Católica 2011, quando ele ainda era da atração fonográfica. É. Naquela época, eles estavam lançando o Abner. É, nem as limitações. Isso é legal. Nossa. O André tem muita história. Não, ele tem muita história. Muita história. Um abraço aí para todo mundo. Meu irmão, obrigado. Obrigado a você. Vamos para casa que tem um menino para cuidar, não é? Isso aí. Se Deus quiser, estão dormindo. Amém. Eu declaro, não é brincadeira. Pessoal, muito obrigado a você que esteve conosco aqui nesta conversa. Compartilha o link desse nosso bate-papo aqui com o Flávio Vitor. e um grande abraço para você e até o próximo Santo Flor, se Deus quiser. Tchau, tchau.